Uh, é boa liga, é ruim. Ela vai encaminando. Qual que? Boa liga! Liga. Liga. Liga ou eliga? Sim. Não quer lugar agora aí! Moçava ao vivo na rádio. Quarentena, quarentena, quarentena. Quarentena, quarentena. Aí é. Não, é que é isso, é o conforto. Mamã que está tratando isso. Mas as coisas que eu não comeciam. Sim, é como é. Olha que oi é da panharé, vá. É que eu não lhe dou. Ah, bom, hein, irmãos. Joelca, Aladjalica, bom dia, votaram, boa noite. A voz que nós vim. Isso é muito importante, um papel que vou. Que dia, a voz tudo, com a gente vim. Título da voz, e Guiné-Bissau, um país de incertezas, né? Um país de incertezas. Ah, desde ontem o dia, não recebi mensagens incríveis. Mas a voz recebeu, não são incríveis. Homem como é, não consegui. Eu falo, Armando, não consigo entender que não tem ela. Não consegui, eu sou um irmão, um amigo. Nham, eu sou um irmão, como é que está? Ah, eu sou um irmão, como é que está? Eu vou imaginar o programa, com a gente bebe água, nem com a gente comer nada, porque gente tem respeto. Fala, minha mamãe, meu irmão, meu irmão. Quer dizer, gente tem respeto, nem com a gente bebe água, nem com a gente comer nada. Quer dizer, é assim. Guineb são um país de incertezas e um país de incertezas de que o próprio guineense tem um certo ponto é tem complexo de incompetência não existe complexo de incompetência com competência quando é? quando é mais barato com 50 anos que faze-me? como é que é? entende? porque quando tem uma reventada bolona aqui outro lado não é que fica só que é que ela não é que fica no menos julio bom dia boa noite grande grande empresário que é uma fruta mais uma fruta bambatula grandes bambatulas como é que fala bambatula no português? como é que fala bambatula no português? bambatula não é? não é? não é? não é? não é? não é? é é esse bambatula é senhora não é? não é? eu a minha filha eu a minha filha senhora eu faço isso Vital, 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 como é que você está achando? Bambatouagem! Bambatouagem! Como é que você está achando? Como é que você está achando? Bambatouagem! Bambatouagem! Vital, Vital, a vôo ganha! As ias dicas falam que tem uma parliamentary redactiva. Olha que sincera! Até que se suponga! Bambatouagem! Tripan, Vital, desculpando-se. Depois temos que te juntar para falar sobre papel. Que pressione especial. E a gente vai encaujar para o papel. A galera, o seuhal, o seuhal, a peixe, e a gente vai秒 Cena? == prey? aprendi que ele. Já que o Sweet Hara, é assim, não é assim, não é assim. Vital, não tem um tio? Está bebida, mas eu não sei se a gente sabe como está bebida, está com o meu porco. Ok? Não, Vital, não tem que ficar com 50 anos. Já que, é assim, não tem que ficar com 50 anos, não pensei a brincar não. Quem é o tio? O tio vai ficar com uma festa, com um nome de Indira, ali na Londres. Mas uma maneira que ele serve, ele está contente com o tio faz 50 anos? Não, não acredito. É isso. O tio, o tio vai ficar com um tio, ele vai ficar com um tio, ele vai ficar com um buraco lá dentro. Kencha? É kachupa. Vem assim, não tem que falar nada. O tio Mas eu não vou fazer as coisas de mim, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Abaixo, abaixo! Abaixo, abaixo! Abaixo, abaixo! Abaixo! Abaixo, abaixo, abaixo! Abaixo, abaixo, abaixo! E o que é que eu estou fazendo? que é a ser a ser mais bonita. Ele fala que é um pouco de uma espécie de burro que não se apaga. Ele fala assim, ele fala assim, ele fala assim, quem fala aqui é um pouco, e ele fala que é burro. Daha de baixo para ele! Vai! Vai passar ele aí. Vai começar?! Eu acho que é um doido que para você conseguir, a gente vai botar para você. Aí você vai com a cor doido que você vai me ligar com a cara doido, que eu acho que for sempre. Matemática de Pitch, 25 mais 25, acorde? Acorde? Wow! Congratulations! Você já quase conseguiu! Hum? 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 Tô quer falar agora com uma... Vital, quer falar com uma gente que tem 25 anos para ele manchar? Trabalha na sala. A nossa manga dela na baide. Mas você tem uma morte cansada, não? Vital, uma gente ali, muito, muito... Gente que entende, gente que entende de política. A Rússia tinha um presidente chamado Konstantin Chernenko. Vital, você lembra dele? Ele não tempo. Na 1983, 1984, ele ganha eleições só e fica doente. Konstantin Chernenko, falado como ele mora e tem que tralse o fígado. Mas... É na pedi russos. Povo russo. Vou ter paciência para o bem ajudando. Quem que me esteja bem para tirar o fígado para morrer e nascer do herói nacional para não presidente eleito Konstantin Chernenko vive. Cada que não fala, eu me chamo, eu me chamo, eu me chamo, eu me chamo... Eu falo, não, eu vou cá. Eu vim a bosta tudo para a Praça Vermelha. E vim 2 milhões de gente. Miriam, boa noite. 2 milhões de gente que vim na Praça Vermelha. Mas não é que eles estão com. Eu falo, bom. Eu nunca pude tirar alguém que vai matá-lo para não tirar o fígado para ser um herói. O que é meu ser do herói nacional? Eu não tenho uma estátua. Porque o morre não, minha fígado tirado é bá e bá dar presidente para esta vida. Eu falo, bom. Eu não faço uma coisa. É outra pena, pena de galinha é mais leve. Eu falo, bom. Não lancei pena de galinha. Tudo o que é que toma, é que pega-lo só. Não mata-lo, não traz o fígado. Consentindo-se só uma hora para isso para ser vida. Ok? Uma hora, senão eu não moro. É larga aquilo lá. Confusou lá. É uma chora toda. Ai, consentindo-se que eu mori. Ai, ai. Alguém está ficando a fazer mal. Eu não tenho uma pena. Eu tenho uma pena nem perto de assim. E ai. Não sei. Não sei. O que é que tem um fígado? A vitória? Não sei! Eu tenho um fígado. Eu tenho apenas uma pergunta. Eu tenho um estudante lá na Direção. Eu também. Eu tenho um fígado quando estou com lhe. Eu tenho um fígado. Eu tenho um fígado. Eu tenho um fígado! Você tem um fígado. Eu tenho um fígado. estava lá como estudante, ele estava lá como estudante, partindo tão propriamente... Olha uns caras ali, estava lá como estudante. Sonia boa noite. Pena está vindo perto de Alica assim, Alica estava assim. Assim que um casal estava perto de um outro, que outro supera a pena e falava... Cuidado porque a pena toca... Toca a pena toca a minha coroa, não sei porque é que tem... Andar a minha amica com bruxa. Assim que pena boa! Pena boa! Toca a minha coroa, coitada! E ele acabou mal! Mas não vou ser o último passado, senhoras e senhores. A minha amizade, a minha amizade, a minha amizade, a minha amizade, e tudo a minha amizade, sim ou não? Zé Fernandes cá. Parabéns, a minha amizade a celebrar ontem. Não sei se é bom a celebrar não. Aniversário de Kobe, na Londres, ou é o aniversário de Aissatú ou Edbou? Vou contar de Zé. Não sei se é. Se ele come na Londres, que faz 51 anos... Ou é de bom? Ou é de Aissatú, minha colega? Tu ainda usa gravata, ou é a mãe que usa gravata, ou é a boa? Tu como é? Tu como é vital na gravata? Não, vital, mas a gravata desde que tempo deu ao arro? Não sei se é que a gravata. Mas é que tempo? Não é vital na gravata. Não sei se é que tempo deu ao arro, ou é de Pici. E quando ele vai lá, ele vai lá e vai lá, ele vai lá e vai lá e vai lá. Ele vai lá e vai lá e vai lá. Ele vai lá e vai gravata. Aissatú, Aissatú, Aissatú. Ele vai lá. Patreja para recognante eu e eu. Não sei se que a gravata como ela? Não sei se que o meu siamo este Dead 1. Não sei se que o meu 你ive tuto a hospitals, não sei se que a presos 있을 como ela não sei se né. Não sei se que... Não sei se ter Claire não. Ele vai lá e vai lá. Ele vai lá e vai lá e vai lá. Não sei se que o meu tanto í aqui. Ele vai lá. Ele vai lá e vai lá e vai lá. Não sei se que o meu ngas este aí, ele vai lá e vai lá e vai lá e vai lá. com a sora nunca muda agora a Mirka, sim, Mirka muda e Mirka muda Mirka muda, você vai ver com a maneira Covid Mirka muda não, viu ah, sim como eu senti 55 que tempo gravata marar, mas já tarda tarda, a não não com essa mara gravata o que é que mamajombo vai farim vital, é sempre o tempo boca de sino sim, não mamajombo vai farim andado um gusala andado um gravata maram fala mamajombo, mamajombo, por amor de Deus que tempo, mamajombo eu tenho que marar gravata para a festa a Mirka, que atrevimento de marar gravata mas não pode marar gravata mas eu conheço um grande, grande homem chamado Mandafa Janko Mandafa Janko ele trabalhou na farimba, no projeto e ele conheceu mamajombo, mamajombo e ele me falava mamajombo, ajudando ele falava, ah, você lembra que tempo na estravanaste na dobrévesque e chama nome de russos nunca se viu porque aqui é próprio eu falava maram só gravata vital e maram gravata mas hipertangora nunca pôde a fogo e ficando falando com o mar e se também menta ficando falando mamajombo 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 grande homem ele está falando primo não te está derido não fica na falar amiguara não pode ir a fogo não pode ir a fogo ele pensa não, não é contente não agora não vai falar mamajombo não é matante ai Oh, boy. Não, imagina, mas Vital conta. Vital fala como? Como ele está buscando a palavra? E vai ser um saraculé? Saraculé ou o quê? Ou ele fala, furtelos milho. Vital batalha, ele fala, Ah, a boca está furtando, não me molestou. Como? Vital, Vital fala. Ele fala, Vital, como? Um, ele se quer comer. Ele fala, Vital fala, não é isso? Ele fala, bom, Vital, bom gosto. Não, não, não. Eu vou te contar, Paz, sinceramente. E esse que é bom, é contos antigos e Vital. Que bom, para não contê as passadas. Porque tudo, de maneira que é cedo, tudo, de maneira que é cedo, e aquilo que está te ensino entre nós, Monólia, é entre... Porque não está conto a voz. Política, e uma coisa triste que está na sociedade guinense, está em tudo, nunca pode negar. Mas a nossa tem que renegar. A nossa tem que negar. Não fala não. Eu vou fotografiar a voz de um deputado na turma, na Assembleia. Eu falo com a boia. E esses gentis que não investem nele. Não seta aquilo lá. Não investem nas melhores pessoas que estão representando. Mas também não acredita no nosso cabeça, não potencialidade. Right? Não potencialidade. Aquilo que não tem que acreditar nele. Se não acredita nele, nada que vai. Não vai. Yeah? Aquilo só que não está pensando. Aquilo que não está na rede social. Não é maiga na rede social. Não é vital na rede social. Sobretudo, objetivos de um e outro. Mas, e tem uma coisa que a nossa nunca conseguiu fazer tê-los. Nunca se veja para ver com a mulher. E quem me enger garante de 47 anos, naquele estudo é fazer parte nele. Goste e mudado, cada quem vai fazer partido. E aquela mentalidade que a gente não tem, de comer, a gente não está gritando na cabeça. E essa coisa é muito triste. Nunca se veja se contra aquilo, canseira que não tê-la na passagem, que o fim de se cata-pensa direito, mesmo no estrangeiro. Vital, mesmo no estrangeiro. Não tê-se. Pela última vez, me se papel sobre o assunto ali. Última vez, me se papel sobre isso. E que é normal. Dê-me a ontem. Telefonemas que recebi. Chamadas recebiu 210 no contal. mensagens. O papel é da história de Sérvia. Ultimamente, eu me fazia um texto. Eu ainda falava com o meu irmão. No papel é três programas sobre isso. Tenho paciência. Baio baio de ouvir. E muito simples. É questão de um, dois, três. Até mais nada. Um, dois, três. E a OZ me vim tomar atenção. Porque a mim se vê como a nossa não país, onde é que o oportunismo conta bastante. O oportunismo a dar diz a bom dia, botaram, boa noite, a postura. Tá conta. Porque nem é momento ali. Quem que falou, será o colega da furta? Não tô orando assim, Maligua, será o colega da furta? Quem que, será o colega, não, só que, vai lá. e tem alguém que eu disse, já comi, uma pampara, bata, bíbi, ou quando eu faço programa? Minha resposta é muito simples. Eu falo, não, vou não confundir com a televisão da Guiné. A menina está pagando, a missão que tem vindo para pegar, gente, nesse que é. Boa noite. Não vim tomar atenção a cerca de essa OZ. Porque não está até, não cuidar. Eu falo, na Guiné, tudo, gente, está tomando protagonismo, né, com isso? É, está tomando atenção. E, ainda bem, tinha um momento, alguém, 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 falando, a missão, como, quem que, se viaja para a Sérvia, pede um milhão, ou dois milhão. Nem um pés, não paga, não. Nem um pés, não paga. Desculpa, não faz o direito. Só que, é o que eu já falo, esses 47 anos, de não independência, não governantes, incutindo, não custando a cabeça, a maioria de gente, para, pensa, para, pensa, é, vai, vai, o fruto é a bomba, não vai. Então, irmãos, e esse que, eu mando falar para você, que é para fazer mais um programa, só sobre as coisas, para chamar atenção, a nossa rede, que ela vai, para não completar, mas não aquilo. Ok? e não espera, como depois, não acaba ali. Mas, não posta aqui, vital, não posta aqui, e não tem alguém, que na ligue, e fala, não só fala, nós bilhetes, não tem bilhetes nela. Eu não imagino, onde posso ver bilhetes, para, 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 e não, todo mundo. Todo mundo, cada um está escrito, cada um está escrito, assim, e, outra, fala, sirve, não importa, como é, quem, ou seja, se faz, mas, ainda chega, um beato, ainda chega, aqui, momento, mas, alguém está, não apontado, mas, faça, A história completa, mais um Biasse, está falado em dois minutos. Deputados de nação Bais Sérvia, há dois anos, há um ano atrás, perdão. A Sérvia é um país de Balcãs, um país de leste, e um país pobre em relação a Portugal, em relação a Inglaterra. Mas não obstante, há um país europeu, europeus que até negam outro, que tipo de subvenção que até dá? Estatuto é por tudo uma subvenção e mesmo, nível de pobreza de Sérvia, nível de pobreza de Sérvia, é muito menor do que Portugal, sem dúvida nenhuma. Então, o que está contando nesse caso ali? E como o que está chegando na Sérvia, é hoje aqui dois guineenses, aliás, vai para o Estado, o Estado não está com uma agência de Bina, e a autoridade de um país independente, mas é até para a língua. É bem lembrar, ah, não tem dois guineenses, dois guineenses na terra ali, que tem na cidade de Sérvia, um som e músico. Que elas estão desde os anos 80, que está lá. Outro, e um estudante que vem de Brasil, e que há uma mulher sérvia, que ela dá na cidade, ele também, e Sérvia, está para ver a língua sobre nós. Não manda chumeles. É falado com uma boa vida? Não tem gente de boa terra, que está ali. É bem para fazer cooperação conosco, e tal, a nível parlamentar, mas não acaba sendo acordos e protocolos. Eles assistem aquilo a tudo, porque estavam aqueles na recessão, estavam aqueles no hotel, estavam aqueles na Assembleia. Na ato de assinatura, é hoje o documento assinado também. Não tem segredo nenhum, porque essas Bina, podem fazer parceria na Sérvia, para a Guiné, para a Sérvia, o povo de Guiné. Na área de economia, finanças, na tudo. Sobretudo aquele intercâmbio parlamentar. Certamente, que gente também vai lá, para lá, daqui lá, de volta. Ok? Na contrato assinado, na acordo assinado, na rubricação do acordo, está lá com uma, a partir de que altura, tudo cidadão guiniense, aliás, um alguém, o policial chinês, que tem o passaporte guiniense, o bina vai a Sérvia, sim, paga, visto. Possível, como é, vital, para lembrante a gente, se um coisa lá, com um amigo que vamos estudar, a Narita, não estudar, a Narita, não estudar, com Z, de certeza, estudar, lá, isso é tu. Que teoria de Pavlov? Que que Pavlov faz? Pavlov teve um cachorro na casa. Que cachorro, e por isso aí, ouve, um coisa só. Para tudo o barulho que não faz, tudo o barulho que não faz, a volta de que cachorro, aquele cachorro está ficando impávido. E está ficando assim. Mas, se eu tocar só a sineta, tem, o cachorro está sabendo comer, e é hora de comer. É está falando da teoria de Pavlov. E agora, quando eu disse com alguém, tudo o que você falou, e ignorou, e lembrou só de uma palavra. E fica, e não falou só que palavra. Vou falar, mas é, não, não, não. É isso que me falava. Aquela é teoria de Pavlov. E uma teoria que tem entre guineenses a nossa um dia. Botou de alterna política. Alguém que achar como há. E difícil para aqui mudar, guineense, não custa também certo na guineense. Se pega ele, ele pega ele, ele pega ele, ele, ele não muda. Para mais que mostrar a verdade, ele não muda. Para mais que falar, jubi, não faz assim. E não falou, não, e esse. Tem um certo ponto e fica mal. Por quê? A nós não está falando da camaraderia, ou querença, ou amizade, ou confiança, e chega até no outro mundo. Ou está falando como, a não ser que o bim-bim mostrou ao contrário, não sei do camarada como, não pega por trás. Nem se encontra bem mostrado como, de facto, um está erado, não está pega. A mim não olha aqui exemplos. Onde tem alguém na bordão, acerca de uma senhora que não coube mal, não falam, mas os amigos, e minha amiga, não sei o que, não falam. Boa, ala, ala, nunca por isso, eu posso ser amiga de que pessoa. Nunca por isso, eu. Mas respeitando também. Porque a mim não faz o que que não faz. Respeitando. Porque a mim contou, Yakumá, é até falar, contando quem com diante daquilo. Para contar, boi, quem. Vamos falar, o mundo gosta, como é que está gostando, e assim. Se um perfil falso, esse patulho, o perfil falso com o Obama, primeiro, o que você está fazendo? Botar amigos em comum. Se o Paulo, Yakumá, Armando, contei amigo desse alguém. Claro, como tem um, e que é obrigação. Mas um de verde, eu falo, aham, Armando, está falando ali com o Obama, ali com o amigo. E não cabe a minha irmã do Conte, para eu ver, sim, pode ser o Conte, não ser o amigo desse alguém ou não. Pura e simplesmente. Guinei está falando, que não importa, ele como é que, sim, mas é bom amigo, contando quem que, botando diante daquilo, não contava o Kim. Ainda por cima, só vai não gostar, de comentários que não faz. E mais perigo ainda. Mas não desiste aquilo lá de parte. O que é que eu não falei, que Guinei tem aqui, teoria Pavlovian. Pavlovian. E tem só um coisa aqui, na cabeça já está. Não fazia três programas, no papel da Rádio Capital FM. Mas tem coisa ainda. Não tem certeza, não acaba ali, aqui na tona liga, mas e como é? É que é justo? Está lá. Acabou de ser ninguém orientou de lá. A bobaça saia de Guiné. Eu tenho uma outra experiência. Eu não vivo em um outro mundo. Eu tenho uma pura obrigação de desenvolver a capacidade. Mas é tudo. E tem gente ali na Europa, eu vou te contar. Vale a pena citar lá. Eu vou te tirar eles no passado, mas eu vou te tirar o passado neles. Eu estou continuando lá. Eu estou continuando aqui, a cabeça saia assim, ó. Não. Eu tenho que ser aberto. Eu vi todo lado. Não estou falando isso, mas eu tenho que ler tudo. do exemplo mais clássico e a eleições. Tenta subir de tudo partido, de tudo líder. Para que eu fique assim, só oi. E aquilo é com oi, e não acontece. Quem testa assim? Cabeça empinado? Vamos. Tocobá, mais a cabeça. Vamos. Bora lá. Ok? Então, para bobaia Sérvia, mais um beás, e pela última vez, senhoras e senhores, não esteja chato, não esteja cansado de papiar sobre isso. e se não, um protocolo ainda, até hoje está válido, amanhã, cacibir. Essas coisas que não tem que bater conta depois, porque alguém fala, não, elaborar. Hã? Elaborar. Para cá, alguém fala como Armando fala, a melhor como fala, e está ali gravado, não está guardado também, e que está dando. Não pode ir. Que é normal, um beás, não fica nem ar, não coisa ali, com o cónsul, cónsul, e só foi cónsul na América, e fazia, e corrigir. E Karim Tonká também corrigir, não coisa, mas a mentira não falava aquilo lá. Karim Tonká, e coisa lá, como Diana Sano, que é do empresário, corrigir. E essa humanidade, a mim gosta de era, sim era, não gosta de era, mas sim era, não gosta de falar, ok, ratificá-lo. Para mim, isso é importante. Ok? Isso é muito importante. Então, e naquilo básico, eu acho que não é papia, não está papia com certeza, mas a mim é alguém completo, a mim é homem perfeito, um puriara. Flávio Batican Freira, bom dia, botaram, boa noite, Helena Abrahamson, Eric Lopes, Jário Sol, minha mana de Bula, bom dia, botaram, boa noite. Ok? Então, e na que aspecto, como falavam, até a Ossin da Ossin, dia 6, que protocolo ainda está lá, em vigor? Tristeza de acusar tudo, quando não é papia sim, e que que deputados não são? Cubai. É bafá se é protocolo, é que gabiçal, de certeza metido na gaveta. Ninguém quer saber. Aquilo é era um momento de júbilo, sobretudo para a sociedade juvenil, para contê-los como, ah, se controlam e se emigrar, e tem maneira mais fácil, maneira mais decente, maneira mais normal, corpo de viaja. E cá pôr vai via Gâmbia, Gâmbia, Mauritânia, Senegal, Senegal, Mauritânia, Mauritânia, Sahara, Sahara, Marrocos, vou atravessar Líbia, depois vou atravessar Mediterrâneo, Português e Itália. É, se você é com vida. Porque não há oito elementos de Birbã, oito rapazes, oito homens de Birbã com perda vida, no deserto, ali no caminho. Nenhum são caribã. Então, para evitar aquilo lá, e que como ninguém, até aquilo lá, e que coisa ilegal, e que é imigração ilegal, e imigração legal, para ir à Sérvia. Mas Sérvia, e que ponto, isso é o ponto de partida. Sérvia, e ponto de partida. Um alguém que sai de Farin, se vai à Sérvia, certamente, dentro de três, quatro, cinco dias, iremos que o caminho passei na fronteira de um dos, oito países que dá a volta. Um momento só. Já. Nhermão, põe só ali, entra ali só para um pouquinho, chamar aliás. Já. Um momento. Stop. Shh. Se vai. Ok? Nhermão, portanto, isso que não é falado assim, isso que não é falado, não é pedido a Nhoomba, só para escrever aliás, para poder olhar. Por favor. Eu já mandei mensagem, mas só para poder escrever aliás, para olhar. O Dr. Nhoomba, e um... Bom, não é contávamos aqui, um pouco, pero, que não chega naquele momento, não tem papel sobre aquilo lá. Então, e essa situação que não passa? A boa, quando chega a Sérvia, antes do baile, tem três requisitos principais. Principais. O que eu pudi... O que eu pudi... Pera aí, alguém pediu para ligar. Boa, este é outra Bajuda Gomes. Pera aí, para a gente ver. Mandar um convite. Alright? Mandar um convite. Eu tenho que mandar um convite. Aí, essa é a situação difícil, das cá. Hum? Hum? hum. Alguém pediu para entrar? Vamos pôr entrar. Só para comentar essa parte ali. hum, hum, vou dizer só... Ok. Alina convida para Ajuda Gomes, com o PD para entrar, para poder... Ajuda Gomes, Alina, na tenta, Alina tomava a Japeira, com a Ajuda Gomes, mas... Esse novo sistema com o Facebook, e se francamente, na falar um que a CBC contra... É legal. Como aqui na... Não funciona ou não? E tem esse transtornos... Hum, Ivone, ontem, olha, um papelzinho, não fica na chamada sua Ivone, só um... Não fica na chamada sua Ivone. Portanto, antes nem combinar mais, ela aqui mais um beijo, porque combrava já. É legal. Ajuda, como me convidou já agora, em que se vi? Se você está ou cana, se está ou... Não, não, em que se vi que é que não passa. Me convidou já para Ajuda. Se eu puder simplesmente desligar, o telefone liga de volta, e não serve o melhor. Mas pera-pa, para entrar e complicar, exato. Gente gostaria de cabeça a base, para ir a meca gostar, para me ser separado, para não olhar um outro, e para não conversar. Mais um beijo, essa situação, quando passa, entre guineenses e guineenses, está a punta, manga do que se consiga, mas é normal. Não está falando sem dúvida, é? Vai ou vai no aeroporto, onde é que está nela. Por cabo, pode chegar o aeroporto, guineenses na sala. Não dá só um exemplo de guineenses, na sala, na cabo verde. guineenses na sala. Viu? Ok, agora alguém pedir convite, não é que se eu disse aqui. O... Olha, Vital. Vital, ele não convidou. Ops, ele fala não, como caseta. Vital, não convidou. Ele fala, Vital, caseta. Não é que se isso, aqui, tem alguma facilidade para não ter telefone, ao contrário. Não, uma vital caseta. Anyway, para a gente, vital ali na linha ali. Se está para ali, não consigo olhar ali. Se não joga na linha, não pode ser móvel. Ok? É que é a parte? Bom, nem que se dá para a parte. É um problema. Um problema. Não pode ser capaz de assistir eles têm a seleção da audiência. Não consigo ver o quê. Para só, para não ter, esse é muito interessante, para não ter, para não ter, pela última vez, porque a nós, não é no máximo, na qualquer parte do mundo. Mas hoje, gente está tendo informações de tipo, letra segundo, que está dando muita pena, porque essa informação, pode vir a manga de janeenses. Não, já? E pode vir a manga de janeenses. cada quem tem essa sorte. Cada quem, é da fala sorte na PX, não é? Outros emigrarem na Inglaterra, ali, mais de 20, 30 anos, alguém emigrar, 7, 8 anos, e mais, ele tem a sorte. Então, é que é motivo de ninguém, negar ninguém, para embargar, para ir viajar. Ok? Esse, para mim, é importante. Três esquisitos. O tem que ter, o passaporte válido, guineense, pelo menos seis meses. Alguém fala, eu não tenho passaporte português. Eu falo, hello? O passaporte português, embarcou, vai nem a América, só pode. Vou cá precisar, de ponte, aqui, lá lá. Não, eu falo, passaporte guineense. Se eu tenho, passaporte guineense válido, até seis meses. Vou ter, no bilhete de passagem, que está mostrando, como eu não, vai em Sérvia. Não, 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 nunca ou não, porque, quando eu deixo um ponte, vai em Portugal, ou ponte via Portugal, ou outro lado, se o catenha, o catenha bilhete, que não vai diretamente. Não. Número três, eu tenho que ter dinheiro, o larginho do posse, que não mostra como eu não sustenta a minha cabeça. Durante um mês, aqui terá, mas, a maioria de gente que está bá lá, é que está fácil, mas, espera só para me pedir, meninos, oi, excuse me, excuse me, para não ter agora, eu gosto de lá, oi, 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 e, oi, portanto, três, três, triscusa, bilhete de passagem, passaporte válido, coo, dinheiro do bolso, oi, esse, triscusa, co, tem que ter né onde chegar o porto no nosso passaporte é nas caminhar visto que está lá e ela se viu como a que ter alguma vai precisar visto imagina o cabo verde um cidadão cabreano para cinco meses por baixo em visto na suíça oi e usar aí e também isenção para vai para a suíça ou e luxemburgo nunca se vi como não é a volta é exatamente nesse vídeo lá e gastou aquela guinébica oi tem manga de países de guinébica oi que oi vai passar porta guinense por vai sim sim 5 ela assim sempre sem usar sim visto é que o nam é cada contente claro tem a imata cabeça agora é um de requisitos um de coisas place que tem clássico ter que o seu bônus cuten ela se a boa porventura o misto vai bater vai ela em inglês tem que ser muito importante oi tem que se ver papel inglês perfeitamente é importante possui papel inglês o povo de centro lá maquila lá mané que na fala voz que ele aleca nada por que o tê gala como vontade de bom de aprender de trabalhar na outra área é que se pode ouvir inglês não tem certeza daquilo lá mas não coisa também que certo sempre oitenta noventa por cento bom cem por cento até assim de gente que trabalha lá com o passaporte guinense que gente meteu já é que tá hoje a gente de gana nigéria senegal gámbia com o passaporte guinense é que tá fazendo mais de quatro dias lá e não porque e tem países de união europeia de xengen que dá volta a sérvia montenegro hongria esse estudo tocou entrar ela o poder vai portugal vai para o porto de hongria um barca na avião sem documento já pode contar você sem documento nem sem visto o vai para lisboa na lisboa portugal chegada também o catapaça na fronteira e tem calcuta passa né portanto é cinco saco na partilha que gente por nós em uma país castarito que que tem a possibilidade de mira e faz uma migração legal o nome é e melhor que bombar cá o pai que via via valíbia banca se bique cogentes muri ela quer dizer no capiria no pedia canto guinense com urna que outros a cativeiro um papel com som que dia estenda lá como cativeiro e também não trabalha e obrigado trabalha por banílico ali em quando o dirigente na fala com ela manda buscar gente no outro lado e ao cinema nem que manda buscar ninguém na líbia a situação de inglês na líbia só hora que a gente sai de vital e aqueles que estão na itália conta voz com outra cibica aqui e canseira que a gente passa o meu meu colega na matado sim e na vendido porque que é que está na líbia e fações e é tacar letra e até aqui é falar ditador e trai do ditador mas e quando aqui fações que não mata um outro é na escravidão sobre tudo aqui africano que acha com a o líder mahamad cadhafi e e e durar o ativo para africanos africanos virava para que tenha passou e teve um comando de elite só de africanos que lá em casa cita droga na minha tá falando metade droga lista castreles e taca para eles o que você trabalha só maldade os africanos pretos estuaregs de 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 níger de 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 mali e de outros lado que lá que seja trabalho então gente tem o ódio de pretos na líbia o nome é gente só que hoje ali que tem esse ódio é hoje é hoje é hoje é preto na líbia então conectar o que que comandos especialistas de tortura de morte que esquadrão de morte de 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 cadaf e o bom não percebeu então que lá daqui situação que a nós no já como a ninguém nesse que ele vai para lá canto guineza que está lá o sudão é canto guineza que baila canto guineza que o que conseguiu que aplique de líbia a minha mulher dos na palácio de governo um dia desses dos a palácio de governo que las conta como é conselho que aplique por consola e mandinga o tri fula avião com babos que gambianos mas é que até papel que dos idioma é consiga que é normal a noite no final da manhã não vai no natra gente lá não a manda avião no navar a buscar gente lá que manda no cabos cano gente lá na líbia se boa nota e foi há uns 3 4 anos atrás hoje é que a história de líbia começa e passa uma senhora que fala empresária o decidi com a e na bairra líbia para buscar não sei se conseguiu mas que lá foi e houve uma barragem de insultos contra quem ninguém gente na ágil a barragem de insultos contra quem ninguém ninguém fala só na bairra são pagos da minha famílias minha parentes é na chamada de prostituta é na chamada de cacibiquê o nome é tenecal ponto exatamente mesmo coisa que está com si ali no papel é calo hoje alguém vai falar com armando montrou se casse que mamis uma amiga ela que até entra em que está fazendo nada amiga na pirinha tempo bom só a mídia amiga na pirinha tempo mancana pirinha tempo porque na ganha tico vos ia acontecer filinto de alô de pina embarcar ali e vai como é chamado que ele daiana francesa boi meninos tudo padido lá e que vai falar como é tem quatro cerca de quatro quatro mil guineenses naquilo lado é cinco mil guineenses naquilo lado porque termina no brasil é bem nem caciquei porque íntegra sabe como é nisso está dentro de frança na capital pari pari 18 pari 29 pari 68 pari 2000 a boi residente e catar o direito e catar o direito do bairro para ganhar a francesa e imagina como a bolsa na bisão por exemplo e cada o direito para o banheiro e o o ilhas blama beijagós eu tenho que ter um coisa especial para bailar então que ela faz com que manga de guineenses cubim de brasil do outro lado é vai para concentrar lá vai para francesa com uma amiga e vai embaixar onde a lista de quatrocentos e trinta e oito dintes com esse nacionalidade é esse passaporte quatrocentos e trinta e oito dintes com esse nacionalidade é esse passaporte o filinto embarcar ali com seu próprio dinheiro sabe na fala que lá não tem juramento amigo deus a mim o sulmano não sabe que o homem de gente tem sacrificado e tem mesmo sentido que mim e tem mesmo sentido que o vital e tem mesmo sentido com a garganta com a janela escala de curar o dedo da má e fazer reunião que eles lá e foi um coisa muito muito bonito de que entrevista e hoje a prova que tem gente que o padrinho lá outros têm netos lá é capo de bairro não vai ser passaporte é tem que vai ter guiné porque capo é capo de conseguir entrar português lá a francesa e permite e fazer estudo e aí a bairro vai virar desligar o telefone e vou ligar o vó alça de fórum desligar só o telefone e vou ligar assim todo o olho na câmera porque não é o olho na hora de falar e sai lá filinto sai lá e fazer uma promessa senhoras e senhores e mandar recado a ministério dos negócios estrangeiros e fala eles como vai é ter ali uma já situação castanada bem com o guineenses lá mas que é que ele não pediu vós vou mandar dois técnicos com máquina de fazer passaporte para que terá lá a nós a mim mas ele que atrapa o pênil som aí tá falando a nós irmãos patriotas não apaga passagem não apaga eles comida passagem comida a bota paga alojamento e poderes dinheiro do bolso alojamento e dinheiro do bolso irmãos tem a ocinda governo de guiné-bissau sucessivos governos o que faz aquilo era governo de carros correia tudo governo que entra tudo ministro do negócio estrangeiro incluindo Suzy Barbosa que fazia um trabalho extraordinário no Brasil ele leva a máquina para fazer passaporte muito embora que dia que chega que dia que esse governo batido mas continua a fazer um trabalho excelente pecador mas eu gostaria que ele fazia um trabalho extraordinário depois ele agora nós estudantes vindo a mandar um feedback falando muito obrigado porque Suzy faz um trabalho bonito história que não vem de lugar a nós tudo história que não vem de lugar ok esse é muito importante para não contar a história mas no entanto com tudo que esforço de Filinto tudo que esforço que fazia e parece um alguém que entra num programa de Leopoldo parece e não fala com domingos que dá esse dinheiro que ele é montrou que ele é só um gabapé e esse lá na guiné lá na coisa na quittera lá na guiana francesa alguém liga no programa de Leopoldo para ir no Leopoldo para falar com um filho montroux filho em boca do lugar quer dizer guinês não pode fazer nada não pode fazer nada é que ele não dá o nome nada não pode fazer o que ele não faz 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 não tenta ligar o que ele não passa com o telefone para ajudar espera espera nada não pode fazer José bom dia nada tudo o que ele faz é falar com alguém paga o que ele não faz na guiné é que ele não faz assim não sabe quem quer falar é que ele não paga não quem não paga é que ele não paga o que ele não faz para pagar o que ele não faz o que ele não faz o que ele não faz long time no see minha colega jornalista de Gambia que está na América em um momento bom dia é que ele não faz nem a mim que ele não faz uma maratona de quatro países na 24 horas não sei de Barcelona não vai à Áustria não vai à Viena Áustria Áustria não vai à República de Eslováquia Eslováquia não vai ao Zezinho jogando aqui jogando ele aqui mesmo dia para a Áustria para amanhã dez horas para amanhã sabendo na Londres na Cozela bom dia não vai à vontade de mim não vai ao dinheiro mas não como vai ao dinheiro a mim não está na propaganda não está contra Manelinho não quer saber o quê não esse Manelinho quer fazer aquilo aquilo é esse problema dá para mim que está na CES e faz sete anos no estágio lá Midian é lutador sete anos na CES na Senegal naquele centro de alta competição nem acabar de ouvir sete anos inclusive presidente da Federação de Luta Inher Monsinho diz mais e pai Inher Monsinho Muniro não criticava não falava boba e boba adiúbia rapala Zezinho não está presidente de Federação presidente como é chamar capitão de equipa de Guiné-Bissau boca por adiúbia nem um sonho de voz que vai adiúbia para adiúbia nada é mamãe de mim coadinho Helder o homem não faz trabalho voluntário trabalho produtivo vai vir a pera tenta tenta chamar mais um biás para adiúbia se não entra na linha como é nenekana faz trabalho voluntário um olha outro deputado que fala com a menina dorme e boca riba na Assembleia e assim está contendo ai Deus é problema de Assembleia nationale populares hoje à Laos PGCE que des armaz tende que não abençoe a servi a convida desligar o telefone vou ligar de volta se eu quero fazer aquilo não pode chamar desligar o telefone tudo não consegui então aquela história de imigração legal genuína necessária boa noite para Sérbia necessária para Sérbia se eu viajar para países da Europa talvez o inglês fala capa pft talvez aquilo acabou usá como se faça e como se emigra o o no não 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 aquilo lá porque a minha faz um trabalho não pensa como aquele é qualquer outra não não pode chamar nome para trabalho de caridade que faz para África para Guiné sobretudo mas ora o Kaciba fala como tem algo que se ganhou Guiné se tene que mentela como nos falamos Guiné se tene un mental de Pavlovian de Pavlov Pavlov tudo que pode fazer é que não que a cabeça se não toca son na vaca com it that 's it e tene mais nada Guiné se tene tudo que se tene tudo que tene pensa como uma pera de volta e que ela lavora mal a nos caron son de nos tene algo ofrecer a mente e caos que com caridade e caos na peditura gente que vai de um biaço? A minha vida é o Lusato, eu gosto de já o que tem lá. Eu gosto de luz que tem o Lusato. Eu gosto ainda eu gosto de o Lusato ainda. Telemóvel. Eu trabalho perto de um polão. Um bruto de polão sem esta firma assim. Telefone assim. É, senhor. É, senhor. Moamar Diniz Sequeira. Um alguém que não trabalha na Serbia e cidadão serbiano. Amanhã eu não vou falar como não. É dar dinheiro. Não vai falar como não. É um partido que não apoia ou um candidato que não apoia como não é bem que é notícias. Guineense que é fácil. Guineense que é também se aprende. E depois, eu cuide alguma informação. Eu tenho aqui preguiça mental de vá fazer pesquisa. Vá fazer pesquisa. vou pôr para outros gente. Isso é uma casa de governo. Ele comandou o governo de Guiné-Bissau e que deve ser o maior empregador. Não tem ideias. Não vai não há prática na Guiné-Bissau. O governo é que pode dar tudo de gente trabalho. Guineenses que pode ficar pendente de governo. não. Não importa que há o governo e que há por ser o maior empregador. Não vai inventar. Não vai buscar lá fora a notícia. Agora, vamos chamar a atenção como fazer para amanhã. Não vamos fazer mais. Vamos olhar alguns membros do governo ali. Que tem amigos de Facebook. Verdadeiros mesmo. perfil verdadeiro, não é? E tem mais um ou um currápido que tem perfil falso e na jubile. Vou ter paciência. Vou ter paciência. ajudando para não controlar aquilo. Por quê? Que é com obedece aonde? Que alguém liga e fala como armando é informações que não dá. E na parte de intes que não vem supostamente do governo para tentar dificultar a vida de guineenses que não tentam sair para buscar lá fora. Para já não tem nenhum guineense que pode embarcar na Bissau. como na Bássérvia. Dakar e aeroporto mais apropriado. Ou Gámbia. Ou Banjul. Dakar e aeroporto mais apropriado. Porque está apanhando lá de Dakar para Tunísia, Tunísia, Sérvia. Ou Sarajevo. E muito mais barato. Que sete ou oito horas quase de voo com na face. E metade de que está paga Portugal. Não faço pesquisa onde não também como Amar e 500 itali euros. Aos o que pago 800 ganha a Portugal. Aqui quatro horas de viagem só. Para ver o que? Porque não tem soberania sequestrado para interesses nesse caso ali. Nesse caso ali. Interesse de aviação civil portuguesa. Guinéb é o único país no mundo com que tenha esse avião. Mas eles são pilotos na boa todo do mundo. não não pilotos em guineenses com para ser serviço lá fora. É na trabalha. Não tem que memória a mim embarcar no avião onde pilotado para guineenses era moça guineense avião de nós. Que orgulho tem ele que morre. Porque alguém fala com guineense nunca sabe nunca então fala mamma mía nunca vi lit o nunca vi camisa bambi porque a cara é só fala que o menino que o filho fala que é um turrudo não é caro chamada é que fazia só para na terra. Quem sabe mais? Quem sabe Belgrado que é se terra que tem cabra não? Não é bom se você não aprende com isso está de acordo com mim mas não aprende desde que não insulta ninguém lhe basta a mim falei tolerância zero tolerância zero não tem nem outro porque para mais que alguém cabale tem algo que aproveite nascido aí belgrado não entende como fala que é como fala amiga não sei como é tem partizão belgrado amar não sei como é tem partizão belgrado e tem estrela vermelha belgrado bom olha não tenta pedir mais curar homenão na trabalha bom não percebi então irmãos e esquecer pergunta alguém me interferir sua maneira que tenta mais para ajuda para ir tentar ou nada não tenta ou nada 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 não tentam perante eu mais até mais um alguém que me pedi para entrar ali telefone sempre tem que estar horizontal senhoras e senhores a minha estilo de fazer live nunca gosta de cabeça para per riva porque está para ser superior a boa para não estar na igualdade nunca gosta agora Junior fala com uma paliga Junior eu pedi eu pedi para ele em jubile meu telefone Junior Junior tem que estar orizontal senhora de senhoras e senhores telefone tem sens e tem que ser assim para atender chamada ok discrecer de telefone discrecer de aviões que quatro aviões nunca can adem bom é fazer parte da propaganda de campanha a campanha e depende de quem não apanha para fraco portanto descrever que não vou antes sara sara evo vamos falar sara evo oh meu 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 júnior ali ligam ali na conecta júnior bom dia botar bom dia bom dia irmão armando e como de onde é que na papena júnior na papena a partir de madrid capital de espanha madrid madrid espanha ok a boca me se migrar por amor deus é que preciso é que preciso para migrar não sei na migração me gostar ali que vou falar ali eu não ganho aqui com bocada uma contribuição com miss danés cá é me se falar tudo dinenses porque atualmente não se vê problema que não tem na ginevisão sobretudo jovens que até dia de arroz que pode ter saída mas tudo que eu acompanho muito bem a mim ali na madrid trabalhei no aeroporto faz quatro anos que estou no aeroporto trabalhei como tradutor com passageiros estrangeiros estrangeiros bom e que faz só problema de dinenses não que que não mostram gente porque um dinense próprio e o é um dinense e também se vem de outro dinense então tudo que fala sobre dinenses a mim fica muito surpreendido porque e o que está baseado nela e o que está pensando até quando porque o todo não pode viajar para Sérvia não pode ir para Equador não pode ir para Mangalilados mas um dinense próprio nunca pode fazer qualquer coisa quando temos direito o todo nem saída nem fala e não pode ir para Sérvia e um ponto de vista de partida porque se vier Sérvia o pode ir a Sérvia Hungria Montenegro Romênia só com passaporte então a gente deve se vir a Sérvia o tem para mostrar o alojamento o tem dinheiro de bolso para viajar a qualquer lado Júnior desculpa só é também uma coisa que não tem que chamar atenção a gente de aeroporto tem um poder só na terra só na outro lado ele pode tudo embarcar atenção mas baseando nesta por exemplo imaginou como na Sérvia tem só bilhete de passagem tem bilhete ele tem descrição de tudo embarcar atenção aquilo não tem que chamar atenção a gente em migrar para ter algo na bolsa para migrar para para falar só como não na bailar nada isso é muito importante obrigado sim senhora tem para ter dinheiro porque é o único país europeu que não pode viajar nos gilenses esta raiva se mangá de tampocano não tem convênio com Sérvia mas um filho próprio de Gineb está o que porque não tem direito a nós tudo e a gente namorou cada dia cada dia se tiver notícias a gente namorou na mediteriana para entrar para Espanha para Itália para todo lado e uma pena e uma forma que não pode viajar para Sérvia sem problemas porque um acordo que está firmado assinado e manda danos mas a gente está investigando se não fala e não fala e não conversa de outro e esse problema que não tem o diretor no tribunal um dia um ponto porque não tem confiança um ponto para nós no país que não puder viajar porque aqui mesmo dia que não tem rima eu que trago no aeroporto porque é que está encontrando o dia de tar bar eles contratavam um jovem que buscavam eles e jovens que vinham para si e estão aqui com os vira vira e eu me juraram eles para eles estar fora e aqui mesmo dia com o diretor eu vi em mississibianos no país que não podia viajar e vim vim comigo e eu falo e na hora de descanso e ele mostrou tudo e eu vou ir para Cuba um jinense não pode ir para Equador não pode ir para Singapur e manda de países que não vai para Gámbia para Senegal para Mauritânia para Mali para outros países e mesmo convênio que não tem mas não governo que vale jinense próprio e está fazendo uma onda para esse filho para esse povo e coisa que é normal porque se não a é sim via filha de neve sal por isso é imigração pero bem legal porque uma vez que você está na Sérvia o por sair vai Portugal o explicado próprio a gente fica admirado no aeroporto não tem página ali se a pode entrar na página está tudo porque senegalese civil gambiano civil só que nunca tem voo diretamente de guinevisão para Sérvia nunca tem o tempo toma uma aerolínea de Tunísia ou de Turquia então e que duas aerolíneas que não tem para Sérvia ou para escalar na Turquia ou para escalar no outro lado então imagina a guinevisão nunca tem diretamente voo nunca tem diretamente para fazer para ver questão de preço também porque pode ver punta D tenta punta só assim discretamente um alguém que embarcar na Senegal vai ter Madrid com passaporte guineiro mas não sair no aeroporto e não vai para Sérvia se pode criar algum problema ou não porque discreção de um agente de do duane na Madrid a vossa divisão para Senegal nenhum peso tem na bolsa lá duane pode apontar lá na Espanha pode apontar manga de perguntas portanto me sim eu posso fazer uma pergunta porque a minha é que não falou e pode ser complicado porque um jenense se eu nunca tenei visto para entrar diretamente na barajas que não está falando no aeroporto e nas é complicado então o único via que me punta diretor que explica eu vou ir para Sérvia mas ir para via de a linha de Turquia que vou entrar ali na madrid o tempo faz que transbordo ou passa no controle de policia tudo para depois para outro voo porque uma faz escala ali então tudo maneira que eu pensei não queria o problema mas na punta uma maneira que eu tento apontar diretor e explicar ela a amiga não tem confiança e alguém importante então apontar mas essa sala de como a nos inenses não tem que abrir o jo não ou não fala gente como comida é nem se confrita e tem tudo tem tudo tem mas isso que está lá tudo que não é porque nunca o ganove papiado no parlamento o ganove a nós faz pesquisa para nós jovens que estão aqui porque nem 25 para nem bolsa nem nada e o fica parado e então o dinheiro sempre não para base a minha é de nenhum partido de dinheiro nunca vota para dinheiro mas é só para oportunidade para jovens porque se não quer oportunidade para jovens e muito complicado porque dia de amanhã que jovens que pode levar que país a boca na dentro de 150 anos Deus caro sorte não está no mundo mas só para aqui oportunidade porque não coitado ali na Espanha só Castilla só Castilla Leão e uma comunidade só que é quase 3 milhões e tal que é mais que não gobernantes e não governantes não 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 culpa para jovens e não governantes mas nós jovens também não 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 porque nós internet tem na todo lado Guineiro está onde faz quase nove anos nunca tínhamos nem móvel nem telemóvel mas nós não podemos falar obrigado a Deus não tem tudo mas nós nós guineiros não para Sérvia e ponto de partida diretamente para um imigrante guineiro e na volta mais nada informação só se não puder ter ali na madrid para ter bilhete bilhete custou muito caro nem momento e não custou caro porque não está no confinamento de coronavírus é como bilhete subir porque companhias se recupera e a então se bem 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 então a gente tem avião agora que vou chegar também primeiro alguém que entra na voo pode fazer que chanque para tirar gente que se viu como é vindo assim a caro júnior camarada a partir de cidade de madrid bom dia votar bom noite muito obrigado paese mamar eu tenho que mandar um convite porque en perda mamar 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 em casa que é que na passa mamar se que era assim que eu tenho que mandar um convite e esse é tipo de colaboração que não me sei esse tipo de contribuição que não me sei uma ideia senhor de júnior camarada que vive na madrid e na trabalha no aeroporto barajas barajas lá na madrid dinis sequeira mamar dinis sequeira dinis sequeira pode chamar dinis pedra de contribuição porque talvez tem coisas como fala ali sequeira tem coisas como pode falar nesse cal ali não é é é pô e das contribuição dinis não e e o o o o mas mais um o é o o Eu acho que... Ok Vamos lá, não sei o que é aqui na praça Não sei se você está conectado ou não Então, eu sugiro, se eu puder, faz favor Desligar o telefone ou ligar de volta Para eu puder entrar ali Deixa eu desligar Não...não...não...não...não...não...não...não...lhe desculpa só Mãe...não...não...não...não...não...lhe desculpa só Mãe...mãe...mãe...mãe...mãe...cá vou desligar Espera, eu vou tentar a ajuda a gomes Também, vai ajuda a gomes nada O que eu estou... vou para ajudar lá Então minha irmã cancinha, né, que a Oliva, era onde o vizinho entrou, não? Hum hum, angalecos? Hum, disse que se alguém com uma pampara, pampara bivina, não direto, sabia como estava assim mal. Mamar, se queira, bom dia, botar ou boa noite, deixa eu tentar mais uma vez, ainda tenta mamar, se queira, assim já, hum, senhoras e senhores, bom dia, botar ou boa noite, Fátima de Ará de Assi, Fátima, Lopes, Jaló, Isidoro e Alain, irmão, como eu gostar, vital, contribuição vital, sempre, sempre fantástica, mas mesmo na Tunísia, é a mesma história, na Gâmbia, o Senegal, o Estuano, o Espanhol, sim, irmão, a minha casa recebeu, bom, na espera de nascer o último programa, o último programa dessa história ali, para falar com uma muito obrigado para a boa colaboração, e muito obrigado, para Deus abençoar, para a maneira que eu vou te fazer notícia, você viu, eu quero saber, manda gente ficar contente, manda gente ficar satisfeito com a contribuição, filho de Guiné, senhoras e senhores, não trabalha com o papel de Moamar, e era no Garand, lá na imprensa, alguém chamar de manhã, disse que era tudo junto com o filho da imprensa, portanto, eu entendo filho daquela labina, essa contribuição, assim, para Deus abençoar, irmão, tá bom? Ok, a mim gosta de explicação de rapaz, lá, no aeroporto, Junior, já, Junior, que chama só, por exemplo, e tem manga de guineenses que está na, na lugar guiana, francesa, que pode ir para Santa Lucia, São Vicente, tudo, tudo é poder fazer migração na Caribe, na muitos países, é, e há muitos países, pera só, é, não entra na internet, pão aumenta os números de países que não pude bem, só um segundo, não saem da casa, para que fique. O sato, o sato, é, o sato, o sato, o sato, o sato, o sato, o sato. Ué, a mim próprio, como Rob, o monoporto é o primeiro dia, de acaso, o Caribe não contou a história, enquanto não fazia pesquisa, para falar, até há muitos funcionários do Ministério do Negócio Estrangeiro, é que sabe qual país que não pode ser visto, é que sabe? Que não tem dúvida, porque a gente sabe que a história, antes do coronavírus, o passaporte de Guiné-Bissau e pode beber 65 países, só que, se o coronavírus não baixa o número de países, e tem países que bloqueam a entrada ainda, por causa disso. Mas não está bem, na Guiné-Bissau, a mim, a gente ainda está na garganta, ainda pode ficar claro que a gente estava. Mas não queria problema. A minha acha que uma, se o coronavírus não é bem aprendido, o amigo falou. Não, é quase, é minha brota. Se o coronavírus é irmão. Então, é aprendido, né? O rapaz falou Cuba, mas tem mais manga de países que não pode ir, porque a nós, tem aí que apontar, alguém que aponta o nome de uma Amélia, em Cacibí, que é a Luísa. Maria Agusta de Maris. Ah, e que ela é a própria? Que ela que apontava assim? E Luísa lá na Holanda. Ah, meu filho, meu filho de Santa Luzia. Pois, pois. Portanto, que é capaz de falar? E está certo, né? Está certo? Sim, senhor. Que é o papel certo, ué? Para a curiosidade do público do Armando Conte, vou ter uma paciência. Se você botar na internet, botar no computador, vou buscar na página. Não é mais de uma bolsa. Página. Como é que está fácil? Como é que está chegando? Você quer mudar a posição de câmera? Ah, é. Só um segundo. Sei, não pode. Não pode, não pode. Mas só... Se você botar na vida, na vida, na vida. Só um segundo. Vai, vai lá, pá. Só um segundo. Não consegui. Ok. Se eu conseguir, não falo, vou, ué. Vou, vai, na... Quem que está no computador, que não vai, não vai devagar, bota a fala, moça. Vou entrar no Google, vou pesquisar. Passaporte, índex. Nessa letra, letras. P de Portugal, A de amor, S de Sônia, S de Sônia, P de Portugal, O de Ovar, R de Renato, T de tudo. Depois, vou dar espaço. Vou pôr agora, I de Itália, E de Natal, D de Dinamarca, E de escola, X de Xisto. Passaporte, índex. Já. O que eu vou chegar nesse site, vou lá para ir no ranking. Então, no ranking, eu não mostro a voz, qual países do mundo, que o passaporte é mais pesado, quanto país que é bem. Então, na fala, a voz número de Guiné-Bissau, de que não está nele. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, pode, eu não posso falar de Guiné-Bissau, não está na número, só um segundo, não, não está na número, Guiné-Bissau, minha terra. Ok. Só um segundo, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau. Não chega na Guiné-Bissau, na fala, a voz de que não está nele. É só para a Guiné-Bissau, por exemplo, e tem notaria que está fazendo para a América, de Guiné-Bissau, tem vantagem enorme, para a Baila. Um guineense, que eu pedi visto. Ué, atualmente, atualmente, não iria para ir coronavírus, não iria, porque, eu falava, 60 e tal países, então, porque, 23 países, é fechado na porta, para ver o coronavírus, vocês vão entender? Então, só 40 países ainda, que eu não pude ir. Então, o número de Guiné-Bissau está na 52, na parte de 52, lá que não é Guiné-Bissau. Mali, essa rua é nossa, depois não vir em Guiné-Bissau, nossa rua é de Togo, Angola, não passa a porta, depois Rímia. Depois, uma clica na Guiné-Bissau, e na parte, e na parte, por exemplo, e na parte, coisas verdes, e na parte, de Cristóvão Vermelho, ainda está lá, coisa símbolo de coronavírus, ainda fala como é o país, e que a gente já pôr o bairro, para ir com o coronavírus. Então, na toda parte, Cristóvão Vermelho, por exemplo, não conseguiu chamar a voz país que não pude ir. Não era chamar o país da África, não chamar só o país de Ásia para o bairro. Por exemplo, com o passaporte de Guiné-Bissau, eu pude ir para Bangladesh para 90 dias. na Bahia-Más, na Bahia-Más, com o passaporte de Guiné-Bissau, eu pude ir para a Camboja por 30 dias. Na passa, na passa África, não é também só para... Com o passaporte de Guiné-Bissau, eu pude ir para Cuba. Vou até escrever país que eu vou na Bahia. Na passa, com o passaporte de Guiné-Bissau, eu pude ir para Ecuador. Então, a Guiné-Bissau, na Guiana, francês, em vez de bater tempo lá, tem que ver como é que eu pude ir para o outro lado também. Para cá, fica só no mesmo país. Todo mundo... Até no país pobre na América, Haiti, país pobre, não pude ir para 90 dias. Irã também, Irã. Aqueles musulmanos começam a estudar, aqueles começam a ler coisas de musulmanos. musulmanos. Irã também não pude bailar. Vou ouvir. Irã tem lugares que não pude bailar para o sagrado de Islã. Então, tem que ir para turismo de Cuba. É vital. Vital na baila, vital. E não vai fazer. 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 E tem parte de países que ela fala Micronésia. É para ver francês. Na Oceania. Perto da Austrália. Lá é um caminho também perto dessa Micronésia. não pude bailar sem visto por 30 dias na Micronésia. Em um país pequenino. O que não fala bom, vou até diminuir na internet porque vou criar curiosidade. Não fazia boas, vou criar curiosidade. Assim não se vê coisas para não falar boas. A mim viajar para manga de país assim com consecuência. Então, Nepal, na Ásia, eu pude bailar para 90 dias com o passaporte de televisão. Nepal. Então, não fala mais boas. Ué, e tem um país que nunca que nem sei que... Supondo que não sabe onde é que é Palau. Pra que não sei? Um país chamado Palau. Se vende aqui Palau. E fica lá na zona da Austrália, lá para aquele lado. Exatamente. e tu lá perto, nem caminho para a Austrália, para o bairro. Para Nova Zelândia. você tem que ter curiosidade para Nova Zelândia. Esse caminho é perto, é ilha que é perto dela. Então, tem um país que dá a falar que ela também se eu falo a gente ali que é tudo que a gente tem. A gente tem um copo de café. E como? Pago, pago, e como? E cá? E cá, não só. Não, essa é outra. É daquela Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia. Aquilo é lá na zona da Jamaica. Caribe. Não, a zona que... Exato. Então, aquilo que eu não falo com uma, alguém disse que está na Guiana, pega pelo tempo só naquele lado. claro, e tem a manga de investimentos de workshop. Como é que está a falar? Dinheiro? O que é que você está a esconder dinheiro? Como é que está a falar? Lagatatura. Ladrão de dinheiro. Isso me ia chamar dinheiro. É. Offshore. 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 Yes. Offshore. Então, vou lembrar um país que está a falar também, perto de Austrália, que está a falar de Samoa. Samoa é muito boa na Gráquia. Eu não pude bailar com o meu passaporte. O Samoa... O Samoa não pude bailar também por 60 dias sem vista na Samoa. Depois, eu vim na terra, minha terra gostou de pertencer. Depois, eu vim em Singapura. Singapura. E tem outro país mais de... São Vicente e de Granada. 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 E o inglês que coloniza lá. E parte de Caraíba. Exatamente. Lá é um país que tem vida muito boa para aqueles que estão vindo na zona de Icusa. Eu tenho que ter curiosidade. Lá houve um golpe de Estado que é mata Maurice Bishop. Portanto, e foi no golpe de Estado que é mata presidente. Sim. E tem coisa que comecei a falar em irmãos guinenses. Com curiosidade que nunca queria. Então, por exemplo, no país também naquela zona da Austrália está falando Tuvalu. Tuvalu. E o país? E o país? E o país? E o país? E o país também? Sem visto. Mas o país tu vai no quilômetro de 100 mil. Uma fase 20 horas de viagem para ti. Na avião. Exato. Marmali, tem que ter curiosidade. Não é só um exemplo para o mundo como a Grupo de Baix. Ano não tem para... Não tem para... Não pode ir para... Que outro China? China e Taiwan. Mas o que acontece? No embaixador que estava na China e pegando o passaporte e vindo para o chinês. Logo, porque China e Taiwan e tem China e tem Taiwan. só que... Só que o ano não não podia ir para Taiwan sem visto. A minha técnica não preparava bem que a minha que ia me dar para bailar, para ir para a Seba, para ir para a Juve. Só que o que acontece? Suma é o que é de Taiwan e o que é tudo o que é de China que não vai para lá e não o passaporte que está tendo. Então é fechando. Juve, pera, contou aqui a história, contou a gente a história. E foi, ia acontecer, entre 1997 o que é que Taiwan não é entregado para a China. Taiwaneses com o costume de aqui vida ocidental. É teneba tudo. É que a minha se vai para o comunismo. Então o que é que o governo de Taiwan faz? Com Macau. Macau. É mandar buscar, sobretudo, de Macau. Nesse caso, o que é que não é falar de Macau? Porque está para o português sumami. É mandar países africanos para vender esse passaporte. só na Guiné-Bissau, senhoras e senhores, não para ver voz alta, voz viva, e sair 25 mil passaportes guineenses que vai vender na Macau. Minha colega como vai para Taiwan e na passa, com o passaporte guineense, é falando de que sei que ela. Ele fala, mano, não sei guineense. Ele fala, não, nunca olha guineense assim, preto. Guineense sempre quer olhar com ujos azuis. É, ujos, 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 rachados que eu olho. Lina Londres, a mim traduzi para um Macaense, com o passaporte guineense e vim como refugiado. Portanto, a história é uma conta assim. Já foi há muito tempo. Exatamente. Mas, por exemplo, Turquia também, não pode, até, até, antes de João curir, antes de João mandar Delfim para Campo Botana, que coisa de musulmanos, que coisa de, Exato. Turquia, o que é fazer? é fechar no canal. Ele fala não, é cortado, porque não pode fazer a Turquia sem vício também. E tem muitos países, então, para ver, não a política que o Jumar faz, até na, é país árabe. Israel, Israel, até Israel, Israel. Jumar vai na Comã, capital de Israel nasceu do Jerusalém. Então, é tudo indo, vai zona tipo para a Palestina, naquele outro lado também. quer dizer, isso tudo tem essas implicações ecolar, política, não governantes. E tem, né? É, a história que não consigo disser, é, o que não é papel, se eu não adianto assim, com barba, que era, ele falou com uma baile, esse drogado, não é, a Margarita não falou, no comentário, já, outro não chamou de duro, eu não entendi, mas, nem não deu essa questão em minha cabeça. Eu, não conto a coisa com inteligência, o Margarita não falou, como é inteligente. Não, a minha não conhece ninguém, ué, a minha está na papia, na judaica, se eu não puder, não puder acabar a boca, a minha está muito bem, ué, quem vai no Facebook, não é, mora na casa, que tem na piscina, que tem na cruz, a minha mora não sabe, mas, ali na terra, não tem na boa vida, nem na, ué, nem que lá com a man, nunca passa para diante, caba com eles, caba com eles. Minha vida, minha vida, que está muito mal, não puder viajar, ele não comece. Então, só fala aqui lá, até em peça próprio, Armando, não, porque, minha perfeita, 10p, muito gente na peça, a minha, a minha, a minha está ali para juda, 10p, ninguém está ali para juda, a minha conta a notícia, que a voz, a voz de Ginebisau, boca a sebi, papé com a, é, gente que pode pegar essa trase, é, bimli, não, 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 mas, a minha irmã, não, 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 é, bimli, é, gente que pode apoia, sim, é, bimli, que seja família, ali, na escola, ali, seja família, que seja estudada, ali na escola, ali, na escola, é, gente que pode apoia, a minha, só chamar nome, para, para, para o espírito, de, 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 é, que até nem partido, é, para ajudar o povo de Guiné-Bissau, para falar eles como há, boiá, brudio também, que eles, que eles, que eles, que eles, que eles vêm para turismo, para falar com mandia também, inclusive a roupa, uma bimli, o bim passear, aquele economista, e boa ainda mundo, se o homem quer a minha ainda mundo, sim, se o homem quer armando, ainda mundo, assim, naquela que tem que ser, na Guiné-Bissau, nunca pode ficar para, para o outro só, só um guindas que não come, a mim pode falar com o mar, a minha elite de Guiné-Bissau, para ver com o mar, a mim tem o privilégio, de sair fora, para ver isso da fora, na, 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 no sair, não tem o privilégio, porque, é, 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 viajar o mundo, então, quem é, aquele problema, não tem o que fazer, olha, apontar o mano, quanto antes, quanto ao mano, é? foi há três anos, não lembro, muito tempo, foi quase três anos, é, mas, só que, ou não dá para ver, 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 lá, graças a Deus, rapaz Diba aqui, rapaz Diba aqui, rapaz dumplings de Espanha, e bem, e falar também coisas. Não tem que ter... A nossa guinense, por exemplo, e tem coisas que nem pedi a Armando para Dandia, para quem diz que nós soltamos. Ah, se eu falo como é, se eu falo assim, como é que eu pude fazer suicídio? Na Baixão, no Google, como é que eu pude fazer suicídio? Ele deu uma história, como é que eu pude matar? Uma começa, uma fazenda. Então, a nossa guinense não tem que ter curiosidade de pesquisar. Vou pensar como é que eu morava na Guiné, e a minha mãe até fazia toda a comida e até dão. Mas quando a minha mãe estudou, a minha mãe que tem lá, não entra só na internet. Lá, como é que eu estou com a minha coisa? Carlos Mancara, como é que eu estou com a minha coisa? Eu estou lendo a seguir. Tudo tem na coisa. A tempo é da golpe. Como é que eu fui da golpe? Como é que o Nigeriano está enganando? Como é que o Senegalense está passando perna? Agora, você viu como é? É, 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 é de sair de Hong Kong diretamente para a Rússia. Fica lá, maricantes humanas, ninguém que pude prendê-lo, ninguém que pude fazer nada. Porque lá é território. Lá é território internacional. Lá é território internacional. A gente não tem que conhecer a lei. A gente ocupa para a gente, fala, é chupa, é chupa. A gente não tem que ir para a boca da cabeça, para a boca da cabeça. A mim vai em Chile, ninguém que conhece. Para mim, curiosidade para conhecer Chile. Não vai lá. Não tem dinheiro na bolsa, não paga alter, não vai lá, não vai conhecer. Fica lá 14 dias. Não vai para o Brasil. Assim que eu tenho que fazer. Sérgio, eu tinha milho para a minha cabeça. Assim também com o Billy. Outro que eu falo, a mim saí do Brasil para a Sérvia, via a França. Não chega lá com o passaporte, que nem me sei. Eu falo com uma... Deco na Bahia, eu falo na Sérvia. Eu pundi, eu tenho dinheiro. Eu falo, não tenho dinheiro. Eu falo a polícia. A polícia está falando. Não sabe qual é o francês lá com a polícia naquela hora. Eu falo, eu falo a sumir-se. Na Bahia, eu falo a sumir-se. Eu falo a sumir-se, eu falo a sumir-se. Você pensa como a mim, que bandidos e droga. É muito bom, né? Porque eu sei quando a gente tem droga. Mas você vai até me chegar a acusar. É assim que eu falo. Então, eu falo a Bós. Irmãos guinenses que não vim. Alimbi, mas, engaixa a irmã no papel e a Bós. Manga de coisa. Aí, em Puntã, como é que a polícia é de Rússia, para a Bíblia? Irmão, havia... Puntã, mas via o aloçado. Não. A mim fala com uma... Mas não é que eu saí de Rússia. Mas não é que eu saí de Guiné-se. Não é que eu saí de Rússia para a Bíblia. Então, a mim, Puntã, é a garganta e tudo na dêndia. Não, não escrevia, todo mundo passa. Não conta, não fala com a Bíblia. Vou e não a Bós. A Bós, eu tenho que dirá-lo também. Eu não falei a Bós. Que que não governante segundo a Bós? Não conta a Bós? A mim, Puntã, eu ficava aqui com segredo, não cala a boca ali. Minha família vai estar bem ali só. Mas não fala Bós como é. E tem um país na Europa, o único país na Europa que eu não pude vir, e é país. Agora, aquilo é fácil. A Bós que tem irmão, a Bós que tem irmão na Europa, comecei a falar, vou para um tabu irmão, como é que eu pude viajar para a Europa? Vou para um tabu irmão. Porque, realmente, eu tenho que me falar, eu tenho que pedir amizade, eu tenho que poder acertar, para ver como é que eu tenho que poder acertar. mas não tenho 5 mil amigos, não tenho mais quem cumprir, até não pode ir buscar aqui na Límina, para a policiais, mas é muito trabalho. A mim não tenho mais recursos que a gente pensa, ué, eu vi tudo, gente que eu tenho que manter a bala ou a Límina. Já nós. Eu vi tudo, já nós. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos fazer aquilo lá. Ah, 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 não sou guinense, não devo ir lá, não é hermoso. Eu vi já nós, uma tira e vai evitar o salão. Armando, e tem coisa que eu me falo, e tem coisa que eu me falo, Guindes, como é, via, via, Espanha, Portugal, e Icapuri, para ver o Comar, e a União Europeia, fala o Comar, e a União Europeia, ainda, e que autoriza para não passar a porta e entrar naquele lado. Então, via, via Guindes também, ou Turquia, ou via, via Tunísia, ou o Pudimim para a Suíça. Para a Suíça, eu vim para ali. Já. É o Pudimim, o Pudimim, já. Moamar, sim. Na fala, não sou muito obrigado, Paes, porque, é, que, guinendade, ela, eu vou chamar, um alguém que está contribuindo, Unesco, o Alexia do Elmer, há quatro anos atrás, eu estava na Rádio Capital, no Há de um programa sobre, loteria, visto de loteria para a América. Um papel, é, um alguém que fala, em Guiné, só está no ranking número 3 ou 4. Cada ano, o americano está fazendo, Eric Bentana, o que fazia, D.C., contra Né, era ou não, é, está fazendo loteria de gente, para emigrar para a América. É. Guiné-Bissauçana número 3, para ver o que é, porque, guinendade, até emigrar para lá. O chão conta que lá na Rádio, é, até mal demônio, que é que é covado. Fátima, vier a falecer, uma boa oportunidade. Ganhense, caminete, cabreanos, caminete, 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 O racismo tem na Guiné-Bissau também. Sim. Eu tenho que falar com uma coisa assim. Eu tenho que estudar em Guiné-Bissau, é tudo em trabalho que eu não tenho que cortar meu cabelo. Cabelo. Mas eu não tenho que cortar meu cabelo para ver como é. Eu não tenho que cortar meu cabelo. O que é que inteligência tem a ver com cabelo? O que é que eu faço? Eu tenho que falar, oi, o que é que eu não tenho que buscar? O que é que eu não tenho que buscar na terra? O que é que eu não tenho que buscar? É que o que eu tenho que buscar na terra? Eu tenho que buscar para tudo. Eu tenho que buscar a minha mãe. Eu tenho que buscar para mim. Ele me dizer, ah, eu não tenho que buscar. Eu não tenho que falar. Eu não tenho que ajudar. Eu não tenho que ajudar. Eu acusar ele. Eu tenho que mandar dinheiro durante isso. Então, o que é que é o problema de Guiné-Bissau? Lá existe uma elite na Guiné-Bissau, que aquelas que não mudam nunca só eles que necessitam ser filhos exatamente aquilo que a gente que a gente entende é assim como eu falo racismo eu falo agora eu falo branco mas ali na terra branco está pegando o meu saco e ali na terra não é nem preto igual na portava não é preto e como está contra mas ali ali realmente supuri essa dica oi chefe de minha 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 e preto e está trabalhando na empresa americana ele é nativo da terra mas chefe e negro a minha empresa e empresa sua está chamada Transcom e diz oi tem manga de mundo na África tem só na Tunisia na África essa empresa mas não está trabalhando para DHL Candy Machine Hoover uma marca coisa não está trabalhando para bancos não está trabalhando para ele mas hoje não é hoje não é hoje não é fazer teste para trabalho eu falo com eu preciso de guindas que eu sei para ver português que tem área na letras não vai estábala branco a minha única preta que está lá mas e que como a minha bonita ou a minha mais é é que eu poderia até dou ali só poderia até dou ali que ela não fala guindas 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 com o inglês e que com o inglês com o inglês com o inglês com o português né fala com boa certeza eu com o inglês que eu me sabe pera não está no estado de calamidade, vou preparar a boa cabeça. Por exemplo, vou preparar pelo menos inglês básico. Vou preparar só um segundo. Alguma coisa. Inglês básico, how are you, I'm okay, where are you, how old are you, thank you very much. Que essência. Até aqueles que têm informação que têm administração, é mais fácil, porque serve cursos humanos igual e têm mais concorrência. Agora, se eu vou ter engenharia, IT, computação, é coisa assim, a boca não cunha como isso trabalha. Então, minha colega disse ali, nós estávamos na Brasília, ele nunca morava na favela, na Brasília. Ele nunca tinha que saber nem Brasília, Brasília que é considerado. E minha grande amiga não conseguiu da universidade. Hoje eu falei na Brasília, eu falei, peraí, eu falei, eu falei, eu não deixei a Brasília, porque ele, eu me quei lançar, porque ele está bem só para a escola, ele vai para a favela. mas tudo se morava na Brasília, eu morava na bairro nobre lá, então se eu morava na favela, na Brasília, eu tenho preconceito para ir de favela, é que eu trabalho, então, manda ali a colega, se eu tiver trabalho, eu também morava, que ele ia colocar no seu currículo. Então, eu falava, ele falou como, ele tem vontade de sair na Brasília, eu falava, eu falava, eu me ensino bem com ele, e pensei mentira, eu falava bem, logo que eu não faço. Eu falava, eu falava, eu falava, olha, não te ensinava amigo, arranjar o carro para morrer, não arranjar o meu apartamento, não binde. Ele falava, olha, cumpra passagem, de ida e volta, eu falava, o tarifa. Armando, rapazinho, como te disse ali, ele é o mais, e mais me tem vida boa hoje na terra, não ganha, não ganha, não ganha. É isso? Ele tem, porque na Sérvia, eu tenho salário de 4 mil euros, que ele é um bruto dinheiro na terra ali. Hum. Rapazinho mora na Suma, ele mora no centro de Belgrado, no bairro Boêmia, ele mora na Sink, na Cusa. Então, ele paga uma lista de um curso diferente de mim. Então, ele pagou conforme o curso. Aham. Conforme o curso, o curso, esse curso mais, por exemplo, ele tem o caminho para ir para a Alemanha, a Alemanha me seguiu, que tem enfermagem, que tem curso, que lá na Alemanha me seguiu, o curso mais. Então, eu vou ali perto da Áustria. Como eu não vou para a Áustria? Uma, se ele é Belgrado, eu vou para pouco tempo, você é na Curácio, você é na Eslovena, a Eslovena você é na Áustria. Então, ele tem um mangro de caminho. Eu vou ter ali, tipo, duas horas, uma hora e meia de carro, você é na Rumênia. E para isso. E para isso. E para isso. Já. Ué, a minha papel com o bote, tudo ali, e só para alguém preparar. A minha papel, para alguém, realmente é difícil para... A gente também se brinca com a minha filha, mas a gente está ligando, mas mesmo assim, me encanta muito dar atenção, mas o meu papel é tudo ali. A bote também, que eu tenho que ajudar também. Realmente. Por exemplo, ele tem que descobrir um papel que eles, a missão não fazia, por exemplo, guia de escola. Armando, não é meu papel. E tem coisa que me me pede com o bote, depois, na coisa de escola. Não é problema. Porque, há tempo na Europa, todo governante está estressado por causa do coronavírus. Só na Guiné-Bissau, não governante que está estressado. Mas ali na Europa, quem mora na Europa, não se viu como é. Tudo governante, ainda sofreu ataque, de oposição, de todo povo. O povo está cansado, deprimido de estar na casa. Ué, a mim. Ué, barba, não quer cortar barba assim. Porque, ter preguiça para cortar barba, não está tendo. Porque, se está na casa ali, trabalhar, ou brincar criança, ou vai na área na piscina, ou beber cerveja, aquela comida que não tem. mas, mas, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, mesmo se é treinador, a barriga está crescendo, porque o povo está sentindo de que andava. A mim está medo, a gente tem medo de andar, para ver como é. Realmente, medo é doença. Medo é doença demais, porque ali, não tem que comer, mas não tem que ter mamãe ali, não tem que ter papia ali. de barrar agora, de barrar. Ele é barrar. Para mim, não, 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 só que, alguém fazia uma pergunta, é, aponta, não serve o canção, não, eu falava, qual é a língua que está papia, não falava, o inca que está papia, mas, não, serve o difícil, é difícil o papia. É difícil, ele já tem, serve a língua que tem, tem sete declinações, declinações, ablativo, acusativo, quem sabe português, não sei o que ele fala. vital, vital, e português. É porque, porque, na Guiné-Bissau, a nós, está ensinando muito mais português, naquele barrar, é que está ensinando tudo bem. E gosta, mas tem português, aham, e gosta. Mas, ninguém quer saber, o que é declinações, se eu for falar, se eu for falar, o que é que ele não sabe, se eu for falar, se eu for falar, o que é que ele vai falar, língua sérvia, é, é difícil, a nós, não dá para pegar língua sávia, não língua, é parcer com o russo, é parcer com o búlgaro, é parcer com o polaco, não pude entender o que ele vai falar, e parcer, e língua de família, tronco, é sávua. Então, quem coube, serve, pode-se para ver, Guindra de Curácia, Bosnia, Montenegro, Macedônia, 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 eu pode-se para ver, o Tobi, por exemplo, a mim, eu estou pensando, o Tobi, o Tobi está falando, ei, eu vejo, o que ele está falando, porque, eu vim para Guindra, Guindra de Etiópia, uma manca dele, a terra, eu vim ali, então, quem está pensando, como a minha etiópia, a minha etiópia, a minha etiópia, a minha etiópia, mas, não dá para ver, a minha etiópia, a minha etiópia, não dá para responder, mas, a língua é difícil, até hoje, a minha etiópia, não dá para levar interesse, porque, a minha empresa, não dá para ver só o português, então, não dá para levar interesse, mas, só uma missa fazer política ali, a missa ouve muito, assim, para o Político da Guiné-Bissão mesmo, a missa fazer política, por exemplo, para aumentar o número de bolas, porque, não fala, se para a minha etiópia, vem pedir cinco, e pide cinco, mas, é falar no Bocumá, é, 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 não, é, não tê, é, 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 o número de cinco fica ali, igual cinco, cinco está ali, está ali, cinco está ali. Então a nós que está ali, 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 a nós que não servem com o guinense, o que não sabe fazer? Não sabe fazer carta, e tem um homem que era de direito humano que está na Portugal, é a palavra papá Mendonça, que ele não ajudava para ele fazer mestrado ali, que ele está ali, e tem Magri Guindes, com papel de Inglaterra, outros de Itália, outros de Nundé, não lembra, que ele não fala Guindes, e muita informação. Então, quem não fazia, não tem trabalho, mas quem não pudia, quem não pudia, quem não pudia aquele, para escrever, para lembrar, como pudia fazer. E tem Guindes mesmo, que não conseguia, e tem Guindes que se é papel, se é papel, se é dona, Mourinho, então, que ele não, que ele não fazia. Não tenta fazer, pode ouvir, senão fazia, na várias áreas. Às vezes, e tem aqueles comissários, se não pudia conseguir, não conseguia. Agora, se o governo vem falar no Comar, não tem nem recurso para vós, que ele também, Guindes e Capulineu, eu não tenho irmãos. Por exemplo... Cantora, cantora eu gostei, Alcíndio, cantora. Nós está ainda 11 horas, 11 horas. 11 horas. Então, desculpa, não na perú, então... Com o Roby, não sei como na Guiné-Bissau, mas a gente quer ter dente, bonito. Então, não tem uma escola ali muito boa, para fazer testes, peruca, peruca de dente, que ele pode mandar jovem ali. É bem fácil recurso ali. É bom até ganhar vida na Guiné-Bissau. Quem tem que ir para a Guiné-Bissau? E tem uma coisa, se caminho, se ir para o outro lado, o que é que vai, está bem. E outra coisa que é bom, quando eu vou estudar, aquilo que a gente está falando aqui no Brasil, quando eu vou estudar, eu tenho mais probabilidade de consultar nas férias, porque eu vou ter visto estudante na terra, que força, que tem para o Brasil. Então, e bom, aquilo é bom para o passaporte, porque algum passaporte não tem nada de carimbo. Aquilo é chato. E bom, o Guiné-Bissau, o que eu estou estudando na Rússia, em outra parte do mundo... Eu estou querendo acabar. Eu estou querendo acabar. E outra coisa que eu vou falar na Guiné-Bissau, na toda parte do mundo que eu vou fazer, vou ter um amigo na coisa, vou ter um amigo na Guiné-Bissau. porque aquilo é que nem julho a bosta. A mim não precisa fazer um documento, advogado na Portugal, para fazer um documento. Um bom dinheiro, mano, eu falava, olha, vou conseguir advogado, como é que é que é que é que é que é? Eu falava, porque eu tenho nenhum amigo branco. Poxa, como é que eu moro em um país, como é que eu moro em um país de muitos anos, porque eu tenho nenhum amigo branco? Eu falava, e o outro está falando como é, o outro está falando como é, talvez é que a Missy. Mas tu é estrelado, a nós não tem que integrar, ué, não tem que integrar. Eu tenho que ter amigo branco. Eu tenho que ter, porque um dia eu tenho problema, a Guiné-Bissau faz assim, ué, a mim, não tem a minha guinda advogada, até o papel da minha minha, tudo não tem a minha advogada. Ai, Deus! Eu tenho que ter amigo, maninha. Eu tenho que conseguir. Não! Eu tenho que ter, mano, como é que eu não falo com uma, como é que eu não falo com uma, alguns inteiros, se eu vou ter só com o Guiné-Bissau. Integração. É? É. Integração. E tem gente que está, que está, que está burlado na Europa, porque é que eu concilhei. É que até reclamam. Nós, guinenses, não manso demais, não manso. Ele é grande por lá, não manso. Nós não temos aqui estímulo de crítica, de punta. Fabiá? Uhum. É. 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 Nós não temos aqui coisa de crítica, de falar, de falar no papel. Não, papai, é assim. Não tem medo. Ele não está vivendo medo. Não tem nem coisa psicológica na nossa cabeça. É. Realmente, não está ali, meus colegas, que não eram muito na punta, mas é graça. Mas só que, é, é que é criado para, para acusar. É que é ensinado para fazer coisa, ué. É que criaram para, para estímulo, para estimular, para fazer coisa. Mas, caminho, caminho está aberto. Rapaz, é rapaz que vem, Junior. Junior, Camara. 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 E conta a voz, outro país também. Ali, a nona está ali também, não fala voz. É, realmente, não pode vir ali. Quando fala, visto free, free, é, na inglês, visto, visa free, que é o Kuma, o que precisa. Não estamos falando de Kuma, Kuma, não devem sair com o bilhete agora. Vou pegar o Kuma, não devem sair com o bilhete agora. Não devem sair com o bilhete. Não devem sair com o bilhete. É, é, se, que ele não pode sair com todo. É, eu posso não dizer, está de 11 horas de noite, para Deus te abençoá, e o fez de diferença enorme, informação está legal, tudo que você aproveita está bom. Ok? E o que você acha, não tem que ir no papel de boa, porque essa fala com a massa, não tem nenhum negativo. Não. Não, nem Jesus Cristo tem inimigo, é. Eu não tenho medo, não. Se eu me ouvir uma coisa na Eslovênia, que eu não pude bailar, não é mim mais para falar, bosta. Sem medo, não. Porque ninguém está falando, é gostar de nós. Não está falando, Armando de povo. Vou ter que falar, Armando, obrigado, porque... Não, eu vou falar obrigado, a mim não. Não, mas eu tenho que falar obrigado, porque a Bocudanga, a Bocu estrela, a Bocudanga... Não, não, não. Não, mas eu falo para Deus abençoar, porque essa oportunidade é tipo, eu não perdi-lhe. A gente manda atenção também, para que ninguém falasse no aeroporto paga, mas também, tem que ter também, ninguém que falou que uma ponte viaja sem dinheiro, ninguém que falou aquilo, em nenhum momento não falou aquilo. Vai com dinheiro suficiente, para a Bocu chegaram inteira, mas dependendo da cabeça. O hotel, se está lá, onde eu apontar o hotel e canto, vai lá, não vai se ver. Não vai se ver o hotel, que faça pesquisa. Armando, não tem mais de que, número que conta, 30 pessoas, então, se não puder receber, mas como... mas... realmente... Eu não perdi-lhe, porque você vai falar em ele, é um burgunho, é um burgunho que começa, mas não vai votar. Não, 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 nunca falaram, eu falaram só, mas... eu não pude ajudar, para orientar, mas nunca pude receber, agora não tem. Quem é que é emigrante? Eu não pude, eu não pude bater, vai para o aeroporto, eu não pude ajudar, onde eu puder ficar, porque tem e tem o que eu falava, e tem o Booking e tem AirBnB e tem hostels e por exemplo eu pude vir para aquilo e depois entrar em casa, porque casa ali eu pude vir para a noite e depois não falava vai ficar ali na casa não pude fazer e tem o que eu falava a gente também a gente está ali, tudo que eu moro na Europa era confirmar, a gente não tem o trabalho também ainda como eu tenho família também eu tenho que dar atenção, mas realmente aqueles que vêm para estudar, não apoiam eles porque nunca se vendiam que eles estão na número um eles também começam a fazer, por exemplo a gente não tem obra ali a gente não tem manga de trabalho não vi caro, a obra está paga bem está paga eu não não quero fazer novo uma cidade na Iago na Rio na Rio de Saba é é um preço e soma Dubai prédios bonitos assim é da falar Belgrano na Voda então Belgrano na Rio Voda tipo é da falar Belgrano na Voda Voda significa é aí não pode ser Rio é Rio Rio Voda tipo Belgrano na Iago por exemplo Voda é Iago significa Iago ok então e coisa que está ali agora não pode bater um outro para falar que é como isso para ajudar como é que pode fazer coisa vou fazer às vezes vou poder vir ter sorte como é que o Manu falou inglês é importante inglês é muito importante que é inglês lá de Gâmbia ou inglês lá de em Cacibiquero ser aleou e pode ser o que é curio, nigeriano que é que é que é que é que é e pode ser aquilo é tudo mas pode poder falar como é só vou poder falar mantenha mantenha também só e muito importante mantenha que é que é importante então irmãos que nem se que nem vim de ouvir Armando é boba e boba e de ouvir tudo o que que Armando fala boba e o que que ele fala para não evitar de botar ponta em ponta mais tudo tudo como esse país todo país porque porque na Senegal não tem coisa mas na fala você todo país com esse país vou ter dinheiro de bolso vou ter se não vai de avião vou ter por exemplo para vir para sair eu vou ir e de volta exatamente tem que ter passagem e de volta porque antigamente o estava viajando só com passagem mas só que o mundo está de atentado turista tem é mundo complicado até pensou não vai de bala vai ficar em suma em Portugal 80% não migrante é beba papas e caribas realmente ali guinense que não está ali papas ligam no papel guinense na liga Armando mas eu também só que me põe silêncio mas não não tem mensagem dentro assim como fala aqui armando tem coisa que está falando ali na Europa realmente aqui com uma fama 11 horas de noite ninguém tinha telefone mas eu não tinha telefone para educação mas tem paciência o que cê é noite na bisó o que cê é isso ainda para amanhã na bisó bota paciência quem come esse papel com me liga mais tipo na sábado domingo bota paciência de noite o que cê de noite na bisó e muito tarde bota liga mais por exemplo o que está de manhã por exemplo 11 horas de Guiné-Bissau que hora mas crise de Europa é por liga no horário limite de Europa porque não tem nenhuma hora mais do Portugal não tem a mesma hora que Alemanha então nós estamos 11 horas e 12 então vou deixar áudio também sempre na dos policiais do no ok vou ter paciência vou fazer uma pergunta depois apontam quando custa comida porque então depende a minha família não pode falar quando custa agora agora a barriga como a comida é comida ali se não vive a barriga porque é uma cunha não é uma cunha russa então outra coisa que fala para a maioria que se liga são musulmanos não 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 mas mas ele ele na leste Europa não tem musulmanos só que ele está comendo ele chude porco está comendo ele chupa você não não é bom para contar aqui carne está vendida e tem carne e tem lugares com comida que vai comer mas a maioria de comida que está consumindo o porco o é mato com barro para subir não falo mas a maioria diz que imane ou embalo ou os jantos os camarades não eu falo porco está comendo lixo quando você vai ao restaurante e você vai comer porco você vai comer porco você vai comer porco você vai comer porco no restaurante não tem porco que tem e restaurantes árabes árabes é não é é é é é é é imigrantes livres é é é É Júlio, é Júlio É Júlio Como é que está falando? Se não não falar como é Bola está na banda Vou esperar Assim que não se me manda a informação Tipo, como é que Ok, abre e acusar Não ser estado com a mandade Não fala Armando para falar Ai Deus Armando, não ouviu Não ouviu Tipo, até Por exemplo, a escola Não tem trabalho na escola Porque na setembro a escola está conseguindo Agora, aqueles que vêm para Trabalho, essas coisas Aqueles que não precisam de preparar Língua em inglês É preparar dinheiro Mas vou ter o curso Moamar, um momento Se alguém vai estudar lá E tem a possibilidade de ir lá E fazer inglês primeiro Para ir para estudar E tem que possibilidade de ir lá Por exemplo Na escola ali Na escola ali Não tem Como Você tem duas opções Você tem como estudar Fazer curso na inglês Ou na sérvia Você não tem? Você tem que estar falando Não, você ouve língua Mas Se você estudar Se você estudar Só na língua Em inglês Você tem que Que caminho também Você tem que estudar Só na língua sérvia Porque, por exemplo Você tem que estudar Na sérvia Quando eu estou Eu tenho seis meses Para aprender língua Quando eu estudo a língua Antes de começar Estudar Então, assim Seis meses de língua Depois de começar a estudar A minha acha É bom também Para ouvir língua De países Com nenhuma sérvia Pouco se cultura Pouco se Que querem falar Possível que querem falar Ué E que é bom só Por exemplo Muitos americanos Também É até que na profissão Porque Lina sérvia também Sobem inglês O que eu preciso De ouvir essa língua Porque Todo mundo Sebe falar Sebe falar Inglês Até Bar Garçom O trabalho Ela está Para o inglês Então O teu avô Na rua Veio E ouve inglês Ok Então Vem para lá É que é Minha irmã Espera Porque está É tarde Senhoras e senhores Ali ali O Amar Diniz Filho de Guiné Um alíngue Dessa contribuição Pabó Bem tarde Nó Guiné Vistó Esse governo Está contando Que não acusa Nenhum governo Esse Que não governantes Esse Que não governantes Está contando Não governantes Que contou Como Eu pude pedir Para ir à América Naquele Projeto Que está Falando Lotaria A Bocomo Guiniense É dívida Deu facilidade Para imigrar Para os Estados Unidos Na América E tem No governo Que contou Não tem que ser Consulados Que usa A bandeira De Guiné Bissau Não tem que usar Passaporte Diplomático De Guiné Bissau Mas Você não Que terá Durante Que tempo Que se No governo Que contou Como Por exemplo Na Hungria Só queria Que apanhou Alguém Chamado Consul É levar Para a prisão Que mure Dentro De carro De polícia Que se Comete Na representante No governo Nunca fala Gente E um Alguém Que o nome De Guiné Vissau Na mapa Durante Seis Mês Naquele País Chamado Hungria Para ver Que é Lavagem Dinheiro Manga De coisas Que fazem Aqui Amor É Amor É Amor Amor No No Tivemos Consul Lí No Tivemos Consul Lí Que está na Sarevo Sarevo Exato. O que? Como falo com Alberto? Quando falo Alberto? Como falo com Alberto? Nós temos um problema. Nós temos o problema da terra. Eu não tolgo. Nesse problema, nós vamos formávamos uma coisa para o outro homem, aqui está o homem. Aqui está o problema era querido. Vocês contam a historia da terra. Como está no mundo? Não é terra, é essa. Não é a terra. a terra ali suma a Ginevi Chau. Muita terra ali e da no oportunidade, grande que dá no oportunidade muito bem a partir da terra é dao ali, ninguém é só dao ali é terra, nem que está a gente se vê em casa, a gente não é preta que é a paz que eu falei que a Albânia tem coisa aquilo tudo é mentira, porque eu falava assim, onde eu vi ali e tem dúvida na todo qual era o mundo, tem dúvida na Ginevi Chau Por exemplo, vai, 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 vai atender a sua jovem, vai, vai, vai atender a sua jovem, duro bateu uma pessoa do que qualquer parte do mundo, duro. Não, não, esta falou como, esta falou como, esta falou como, este é, nera rapaz não falou como racismo, e tem que tu falar como, você chega a Tunisia, no teu idioma, aquele cabalhário, ele é bem, você não entende? Você vai, você vai, você vai com a Tunisia, ele é bem, 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 ele também, se o cara não é nenhum problema, ele faz o vídeo ali, porque, e tudo o que você também não é, não é, não é? Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. E outra coisa, é público, é falso. E amigos, é grande amigo. Você falou que é esse bom amigo. É esse bom amigo. Não espera, com a explicação, Lê. Nunca mais ninguém cana chateando acerca de explicar. É por apontar o concílio, sem dúvidas. Mas a mim, não espera ninguém cana ligar para falar mais com a... Porque está tudo explicado, não é? Exatamente. Sobre comida. Sobre comida. Canja que tem ali. O que não é canja ali? Escalada que tem ali. O que é que a irmã fazia? O que é que tem ali? O que é que tem ali? O que é que tem ali? O que tem ali? O que tem ali? O que tem ali? O que é que tem ali? O que é que tem ali? O que tem ali no dia. Me chama Kumaro. E olha aí. E o que é o que você, rowl ele tem ali no mar, e eu tenho bem o nome. Ou seja,vai tudokad nail alnteneste. Um dia... Assim certo. A outra coisa que eu disse para falar agora é que não tem muçulmanos também, igreja muçulmano tem ali, não tem manga de muçulmano, curiosidade, eu acho que eu sou 9 Pazar, vou escrever 9 Pazar, cozer, 9 Pazar, é isso que eu vou falar como Gabo, Sahara, Bafata, só muçulmanos, sérvios que estão lá, e sérvios, brancos, mas muçulmanos, e o que você me falou também, a maioria da população ali é ortodoxa, não tem Belgrado, não tem cidade que está falando, 9 Pazar, e tem descendentes húngaros também lá, e bonito também, então comida tem ali para comer, quem procura na terra ali, o que eu até falei com uma dígia, a menina me falou com uma, não tem de jacar o mancara, ou não tem de jacar o mancara, não tem de comprar mancara, não põe no micro-ondas, não sei o que, na liquidificadora, não faz de jacar o mancara, não põe aquilo que não tem, no ingrediente que não tem, é aquilo que não põe, então é coisa que eu até falei com uma, eu vou sair para um país, vou ter que abrir a cabeça, vou ter que abrir a cabeça para provar a cultura, para jubi, não põe, não põe só arroz, porque o serviço próprio é que eu tô comendo arroz ali, é que eu tô comendo batata, mas na minha casa ali, não tô comendo arroz, não tô comendo arroz, não cozinhar, eu tô comendo arroz, mas amigo público não tô comendo arroz, mas arroz tem ideia, arroz tem ideia, mas só que o sérvio, arroz que faz parte de base de alimentação. Ser dieta alimentar. Ser dieta alimentar. Então aquilo que eu falo, por exemplo, se botar, se botar, se botar, Armando, se botar, por exemplo, para quem disse que não é bem estuda, botar paga, então diminuir o curso, não sei não fazer levantamento, pegar conta mentira, pagar e falar não. A mim gosta de falar coisa ali, tudo na ordem. E tem um curso que o tá paga pro anual. Por exemplo, o tá paga 500 euros por ano. Que ele quer com uma papena tá mandando tudo pra pagar a faculdade? Não, que ele ainda é um semestre que o tá mandando. Então, qualquer pessoa, eu podia estudar, por exemplo, eu podia chegar com o atapaga no público, e depois, ninguém precisa botar falar. Não, não liga ainda avisar pra fazer carta, pra pedir, pra pedir, pra pedir, o que é bom. Não. Eu vou colocar o boca, quando eu escrevi carta, o que eu falo com o reitor, mas eu não tenho dinheiro, ajudam pra fazer. O que é que você faz? Ué. É um esquema. Um esquema, sim. O que é que eu falo com o inglês, não tenho dinheiro aqui. Eu vou falar aqui. Puxa que o inglês gostaram de festa. Aqui eu falo com o inglês, eu vou falar aqui. Eles podem discutir lá de mim, porque o inglês é bonitinho também. Outro coisa que eu falo. O inglês é bonita. Se eu falo com o inglês. Como estão aqui. O inglês tem o inglês. O inglês é bonito. O inglês é bonito, mas o inglês. O que eu falo com o inglês? O inglês tem a festa. Porque eles também. Se tem festa, se tem a cerveja barata, gente faz festa. Então, o inglês tem a festa. O que você tem que fazer? Você perde a bolsa, mas aqui é que você está expulsado da universidade. Você perde a bolsa, porque você paga. Então, o estado que você está expulsado, o que você tem que fazer? Então, você não vai dar a bolsa por aqui, você não está pagando, não vai dar a casa, não vai dar a comida, você não vai estudar. Você não entende? Você não vai dar a coisa, você não vai estudar. Então, o que você tem que fazer? Ele falou que você não vai pagar o negócio, porque você não vai estudar. Então, você não vai pagar o dinheiro. O que você tem que fazer? Você pode ter dinheiro lá na política ou na política, você pode mandar dinheiro, você está contando de estudar. Então, tudo que você sabe o que está conseguindo. Eu não mostrei esse caminho. Os americanos também, os americanos com papel pequenos, para confiar. Eles não podem fazer. Eles podem dar saltada, porque o Buribinho lhe, até com cartão de cidadão, o Buribinho, quem tem passaporte português, o Buribinho serve com o bilhete de cartão de cidadão, sempre serve passaporte. Ok. Cool. E, irmão, em casa não tomou mais tempo. Não falou para Deus abençoar, senhoras e senhores, não é para pegar aqui com o Mamar, Mamar e Guineense, que não vive na Sérbia. Não está confundindo. Sempre está falando com uma gelovênia. Sempre está falando de gelovênia. Durante um ano, não fica na França de gelovênia. Sim. Basta falar sobre nós. Basta falar sobre nós. Sérbia. 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 Não só falar de sérvico. Já estamos em Sérbia. Já estamos em Sérbia. Fala de mantém na Sérbia. Fala de mantém na Sérbia. Ou... Fala de mantém ou algo assim, para dizer. Ok. Rui... 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 Eu vou falar... O que é que eu vou falar na português? Eu vou falar... Meus queridos... Drag e moi... Puno... Pós-dravi... Rui... 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 que tudo discoteca, show, aqui fica nela. Eu tenho aqui balsa, que é tão fácil. Restaurante, clubes, escritura. Então, não roubo o vosso tempo, mas não deixe, irmão. Talvez outra gente me entenda, irmão. Vou ficar bem. Muito obrigado, senhoras e senhores, esse Moamar, Diniz Siqueira, filho de Guiné, quer ficar um bocadinho triste? E eu cheguei na papel, não ouvi na papel. Eu não sei se é um alguém que não tem ajuda. Quando eu falo, você não é vítima de que sistema de acorrente está lá. Eu estou falando como não sei com ninguém, sem eles. E chega um momento para não sair do cobre, para não ir buscar, para não acabeçar, para não partilhar experiências com os outros. Isso é a parte que a gente faz. Para não ser multitasking, maneira que pode evitar tal, cedo. Cantor, esportista, escritor, dramaturgo, vitale dramaturgo, e está contando a história. E que lá que não me cedo, para que não dependa do estado de Guiné-Bissau. Agora que não há algo, conseguindo beneficiar não famílias, e não só, não divulgar. Porque a história é que não julga na manhã. essa oportunidade de mangas, de Guiné-Bissau, pensei no obscurantismo, pensei na barracas, pensei na bancadas, cada quinta é nessa sorte, sorte e na pé. Sorte e na pé. Perdão. oportunidade de estar buscado lá fora. Desde quinta-feira, que não é no papel da história, ali. E não espera que uma aos nascer no último dia, que alguém apontou de coisas mais triviais, mais simples. Você já tem um, dois, três, e tem quarto e quinto, que o tem que seguir. Passaporte válido, dinheiro de passagem, ou tem que ter bilhete, bilhete, ou lajean de pós. Outro, aprende língua, tem uma profissão. Tem dinheiro suficiente para conseguir aeroporto, por exemplo, não embarcar na Dakar, onde é que duane tem uma discreção, atenção. Não esqueça, porque eu falo o que Armando fala. Duane é que não entrevistou e tem uma discreção. E que apontou de um, para ver, vou ter bilhete. E que apontou de um, porque vou ter passaporte de Guiné. e que apontou de um, porque vou ter dinheiro. E que apontou de um, porque passaporte de Guiné, vou ter visto, vou na baila, vou ter sem problema. Mas, e apontou de um, porque a boca tem dinheiro de boa suficiência alimentar no país com a baixa de acolhão. E tem aqui discreção. E apontou de um, se tu, que dia, vou ter embarcado. Nesse outro alguém bem trevé, e outro de alguma embarca, mas que que dia. Uma perda que dia. Porque aquele é poder com o Estado que te dá se guarda fronteiras. Atenção. Na qualquer parte do mundo, nem nos Estados Unidos da América, ou nem ali, nem na Inglaterra, o poder que te dá do a guarda fronteiras no aeroporto, nunca te imagina. É terrível. vai fazer tradução em uma imigração em um consílio muito bem, Rajesh, e indiano, com o padido. Indiano, mas papel português mais de mim. Ele fala, não, estou com o padrão. Ele fala, não, a gente está decidindo como a cada dia não tem que arrebentar alguém. Ele fala, me dá um exemplo. Ele fala, eu dou exemplo. Um alguém bem de Brasil, vôo de Brasil e gostaria do padrão. Está papel português mais de mim, Rajesh, e o padrão na Inglaterra, mas papel de Índia, de Goa. E fala, imagina alguém vindo de Brasil. Um olhar só que gostaria dele. Ele conta, mas você olha alguém que gostaria de mim, e arrebentou. Ah, fala conto, e fala, amor. Não, não fala bem. Porque eles, eles são cientistas de roquetes também, Eles têm também sociólogos lá dentro que estão vendo o comportamento de alguém que tem droga ou que tem algo com isso. Eles sabem. Porque, e comportamento humano? Não sabem o que é. A mim faz aqui curso. ouveu alguém na ujo, e quando a gente vem na ujo, e não fazem o que é, muito mal. Mas, às vezes, está fazendo assim. Na bicha de passageiros, é conta, um, dois, três, quatro, quinta pessoa, e na dundá, que levaram a vista. Porque aqui, pode ir a vista tudo, entende? Entrou. Avião teria, na cada, quarenta, na cada trinta e sete segundos, e era vinte sete, segundos, um avião teria. Até onze horas de noite. Não imagina, o passagem, o que é, tem tempo aqui? Se o pai é cinco, e por dez, na capa. com cachorros e tudo. É normal. Então, olha aqui, chamou, e falou assim, mandei o curso aí, né? Ou eu vim do Brasil, vim para estudar aqui, aqui é o meu estúdio, olha, ok, botando dinheiro, botando dinheiro, mostra dinheiro. E com o meu, botando aqui, de estudar, e mostra a matrícula. E tem, não sei o que é, e tem uma palavra, uma pergunta, com uma fácil, com um nome, se faz. se o pontal, que ele é lá, eu pude apanhar, o ribantal, sumiste. O pontal, eu conheço um alguil. Não, 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 eu não conheço ninguém aqui, não conheço. Ele falou, ok, tem um poder, e rabistão. E tomou o telemóvel, telemóvel, carteira, se olha só o número, número de Grã-Bretanha, e razão suficiente, para ribantal. O teu poder, de migração, na terra. E está contando, tem tudo, tem pago, tem escola, pago, o teu na casa, pago, o teu em caçibiquê, tudo. Mas o facto, de como ele acha, como um mentil, ou ele acha, como o dívida de falar, não, o que o seu quer falar, é na ribantal. Então, essas diretrizes, com tudo, quem está recebido, o ano está recebido, em aeroportos. Na Dakar, exatamente o mesmo, o que o seu. Porque, e que é justo, a mão não vai emigrar, com o passaporte, com o visto, sem visto, não vai sem dinheiro, que está facido. E poder levantar. Ok? E era mais bom, muito obrigado, foi um honra e prazer, estar com você a sua área ali. Não pensa como uma, não espera como uma nova contribuição, e foi grande. E bom, de vez em quando, não deixar o papel de política, não o papel de indendade, porque, porque, e a gente tem que sentar lá ontem? Ou é sentar lá, os, amanhã, a gente está lá. Amigo bom, não encontra mesmo, gente. Não encontra mesmo a pessoa. Não catena nada sobre o mundo. Lá em Irmão, bom dia, vou estar, boa noite, com o seu antetempo, um papel com o Ciro, a osso, nem papel, nem legal para o meu papel, pelo menos faixe, senhoras e senhores, nós estamos envolvidos em um projeto, na pedicada, um sonho de boas do xilin, e um peço, para não vai, na minha página, vou pesquisar só, vou pôr água potável, para o tio, para a ilha do rei, e o leão do rei, e vou dar aqui um dos xilin, para não poder avançar, porque, por dar um dia 12 de agosto, saia quase, ainda faltava um mês e tal, para não poder completar aquele, número mágico. Nunca se vi, nunca na burguna, nunca na burguna, que foi a iniciativa de mim, sem coche aqui dinheiro, nunca na burguna, nunca me se pôr nenhum de boas opressões, olha, é uma gargente, ele que dá, outro dá 100 euros, e como é que eu mencionei esse nome, eu não mencionei o nome, mandava, bom, olha, que não sou, do vosso que vou poder abordar, é, e para a ilha, e para o tio, terá que não tem nenhum ancestrais, não tem nenhum, não conseguiu nenhum lá, mas, decidir, pôr minha cabeça, ali, sem coche, paciência, não pide em amigos, a vossa, em amigos, não pide, não atorce ninguém mão, não fala ninguém, como pode vir ao programa, fazer subscrição, muito, e tem, e tem direitos, e tem lives, que você paga, mensalmente, não vai chegar naquilo ainda, não, não vai chegar naquilo ainda, mas, agora, quando eu não pedi, também, não fala, bom tempo, vou ajudando, vou ajudando, com 1 euro, 5 euro, 10 euro, para não poder chegar, que número mágico, de compro, um bumba, motobomba, que não vai comprar, painel solar, para não abrir, um, Iago, de água, na Jiu, que não abaste, 3, da bancas, que Jiu, não é que pequenita, na 3, da bancas, pobreza lá, e gritante, senhoras e senhores, pobreza na Jiu, e gritante, isso ajuda a gente de Jiu, o Jiu da Guiné, o Jiu da família, e o Té fica, na história, que não garante, boas, tudo aí, em que se entra, no projeto, nem se, do chile, encudar, vão ficar na história, então, fala o ele, em que se tenta, subornar, não, cada um de vocês, bota no bo dinheiro, bota no bo família, em que nega, sobretudo, na altura do campeonato, é difícil, tudo, do chile, está a contar, mas, não faça exatamente, de maneira que, mamar faça, entende, perante o outro, e pode bacalar, onde que se entenda, só que, fala, te atire, kumbaro, minha alma está kumbaro, ela que machu ela, vou muito, vou muito, muito obrigado, para Deus, abençoa a vós, para Deus, abençoa este país, até, próxima, se Deus quiser, tá bom? Não na sinta, não na conversão, um dia desses, para não falar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, fica fácil, fica fácil, é papel, como papel, sim, papel, é quase duas horas e tal, duas horas e meia, e não tem momento, quando era, senhora, e era, alguém, não dá perições, sinceras, desculpas, a minha mão, não está também, sujeito, a era, vou partir, vídeo, para outros, gente, para olhar, e vou dar, bom, donativos, faz favor, que ela, não se não, 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 falando, para gandiver, o que não é, para ver, falar, como, o papel, para alguém errar, não, pode, para ver, duas horas, sozinhos, e não, também, vou, muito obrigado, em irmãos, para Deus, abençoa a voz, para Deus a abençoar de inibição. Está bem? Notícias, tudo está ali. Nós fazemos quatro programas sobre isso. Quatro. Tenha paciência. Vou deixar de preguiça mental. Vou sair. Se Deus marca uma viagem, como uma vai. Uma vai. Sem dúvidas. Se Deus fala como uma vai para a Sérvia, ou para o Tchigala, ou para o Tchigala, ou para o Tchigala, dois dias, o que eu gosto, vou sair. Vou buscar aqui outro país. Alemanha, para o outro lado, para Portugal, para o outro lado, que comece, vai, vai. Mas, pelo menos, não agradecer para o homem. Era para a gente, para Deus abençoá-lo. E cá, os que não falam, as conversas. E está falando ele sempre, não sei como é que tem agora. Porque a mim conheço a mentalidade de filho de inglês. Mas, sabe a quem julga? Não conheço ele como é. Cada um por si, Deus por todos. Mas, e tem também homens suficientes para poder julgar a gente. Para Deus abençoa. Vou dar, vou fazer o donativo, vou lá na minha página, vou bater um bocadinho de dinheiro para não poder cumprir. A nós tudo que está ali. Já liga. Estava com duas ali. A nós de quatro. E pronto, um som, é, é, um som fala como ele, se não, é bacana, e outro fala como a mamã do embalo. A mulher como, hum, 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 hum. hum, hum. do embalo, que ela fala hum grande artista bom dia, voltaram para Deus abençoar mantenha, mantenha para o Minher que minha vizinha na bairra da ajuda portanto para Deus abençoar, quase quando eu lanço o próximo álbum para não ouvir embalo mais um dia, porque a botão inspira para que grande se segunda e não só de músicas tradicionais guineenses, para Deus abençoar vós para Deus abençoar todo o povo de Guiné bom dia, voltaram, boa noite amanhã, se Deus quiser, não é bem uma conclusão muito importante, senhoras e senhores para contar vós, quem é verdadeiro inimigo de população do mundo bom dia amanhã, não tem só um alguém que não é bem para nem conversar sobre a história para ver o quê? não é contar vós não é papel de nossa saúde o que é o pior inimigo de população e que a gente de petróleo e que a gente de quê? e farmacêuticos que eles fabricam medicamentos que eles querem saber como é é medicamento se descobrido é não fazer possível é para a HOL é dana para a boa você é independente há medicamentos esse é muito importante eu posso ocultar amanhã se Deus quiser, meus irmãos não captei na hora mas se duro e um guinense que ainda viveu na Alemanha há 41 anos e um dos melhores médicos de ciária que o país alguma vez tem amanhã você está comigo e é assim que o sistema que o nome se faz no nosso programa para juntar guinenses mas também para não partilhar não experiências e muito fácil vou contar aqui bocas da aluguel como sei dia que está já contado porque Catania nada te oferece só bate a coba mal bate a intriga e aquilo agora acabou na sociedade porque eu tenho que acabar de cair na miséria eu tenho que descobrir de dia 1 ok então, meus irmãos muito obrigado para Deus abençoa-vos